isso, o amor, porque você é capaz de dar a sua vida pelas pessoas que você ama, portanto se você sair daqui só com um aprendizado, saia com esse, tudo que você fizer daqui para frente, coloque um tempero, qual é? Amor. Estamos na mesma página sim ou não gente? Uau, muito bom, eu queria que ligassem um pouquinho as luzes aí, só para eu ver o pessoal, quero ver a carinha de cada um de vocês. Bom, vocês estão hoje diante de uma reinvenção do marketing, tem o meu passador de slides, deve estar em algum lugar aqui, a equipe vai me ajudar, é esse aqui o meu, não é? Legal. Você está diante da reinvenção do marketing, só que antes eu queria falar algumas coisas, o professor sempre gosta de falar, né? Fala demais a conta. Gilberto, vai direto para a aula, calma, deixa eu só te explicar uma coisinha antes. Vocês estão com papel para anotar e caneta? Então, faz assim, isso aqui não é uma live, apesar de estar agora transmitindo no YouTube também, isso aqui chama-se ao live, fala ao live. Isso aqui vai ser uma aula misturada com uma live, mas de uma coisa eu te dou total certeza, está vendo aquela porta ali? Você vai sair por ela completamente diferente da forma que você entrou, amém ou não gente? Então tá, deixa eu te explicar uma coisa bem rapidinho antes de começar a aula. Gilberto, eu acho que eu estou estagnado na vida. Gilberto, eu acho que as coisas que eu faço não estão dando certo. Gilberto, deixa eu virar para cá, está todo mundo enxergando aqui? Vocês estão me vendo aqui no cantinho? Gilberto, as coisas que eu faço não têm dado certo. Gilberto, parece que eu estou estagnado. Talvez você já tenha me visto falar isso aqui, mas eu vou falar de novo. Às vezes a gente atinge um platô na vida e esse platô acontece por conta de quê? Vai pessoas erradas que você convive, conteúdos novos que você não adquire e riscos que você não corre. Vou repetir. Muitos aqui estão em um platô na vida, estagnados, tentando, tentando, tentando e não saindo do lugar. O problema mora onde vai? Ou as pessoas que você se conecta são as pessoas erradas, ou você não anda aprendendo novos conteúdos, riscos, ou você não anda correndo o quê? Fala, riscos. Posso te contar uma coisa? Você está em um ambiente em plena sexta-feira à noite, que poderia estar um monte de gente fazendo um monte de outras coisas, mas você está em um ambiente onde a frequência, fala assim, é de aprendizado, fala assim, é de crescimento, fala assim, é de evolução, fala assim, é de vitória. Então, primeiro, você já está no lugar certo. Segunda coisa, beleza? O conteúdo que você vai aprender aqui, vai mexer com sua cabeça ou não vai? Você vai sair daqui um novo eu ou não vai? Vai. Você já vai escrever sua carta de testamento do seu antigo eu. E um risco eu sei que você vai correr, de sair por aquela porta muito melhor do que a forma que você entrou. Entenderam? Eu falo assim, PCR, eu preciso mudar as pessoas que eu convivo, eu preciso adquirir novos conteúdos e eu preciso aprender a tomar riscos. Gilberto, por que que eu não tomo risco? Porque você morre de quê? Fala medo. Medo, a gente tem medo de quê? Vai, fala assim, morrer. A gente tem medo de quê? Fala empobrecer. Mais alto, a gente tem medo de ficar do? Ente. Agora bem alto, fala assim, a gente tem medo de ousar. E quem não ousa fazer algo novo, vive na zona de conforto. E posso falar uma coisa? Não existe crescimento na zona de conforto, assim como não existe conforto na zona de crescimento. A gente não está aqui hoje para ter conforto, a gente está aqui hoje para ter resultado. Vocês estão afins de ter resultado, sim ou não, gente? Então, fala assim, re-re. Reinvenção de resultados. Posso começar a aula? Papel e caneta na mão, agora a gente vai começar a anotar. Oi. Tá. Pessoal, os staffs vão ajudando aqui, ó. Chega o Felipe um pouquinho para frente para o pessoal dali enxergar, tá? O pessoal vai ajudar a gente. Gente, vamos lá. Como vocês sabem, eu sou professor e todo professor gosta de sentir o cheirinho, né, dos seus alunos. Aí eu vou andar de vez em quando pertinho de vocês, assim, para sentir. Tem gente que eu conheço aqui já, tem aluno para cá, que eu já estou vendo. Olha o Marquinho aqui. Tá bom, bebê? Um beijo na calheca do pai. Muito bom. Muito bom. Posso começar a aula já? Turma, antes de mais nada, todo mundo que está participando desse evento, levanta a mão, assim, comigo, todos vocês, tá? Faz quatro, assim, quatro. Fala assim, time. Fala toda iniciativa é melhor em equipe. Fala mais alto, time. Uma salva de palmas para toda essa turma que está fazendo esse evento acontecer aqui, vai. O jogo da audiência. Os segredos para conquistar a conexão com o público. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, quanto mais audiência você tem, mais você vende. Hoje em dia, quanto mais audiência você tem, mais influência e relevância você tem. Gilberto, me ensina a ter mais audiência. Vou te ensinar a ter mais audiência. Mas adivinha com quem que eu vou te ensinar a ter mais audiência? Nossa, Gilberto, eu pensei que você dá aula de marketing digital. De repente, você chega com um negócio de rock santeiro. Não sei nem o que é isso. Alguém sabe o que é rock santeiro? Levanta a mão. Sabe? Pois é. Deixa eu te contar uma coisa. Você fica aí tentando aprender um monte de negócio de marketing, de growth hacking, tica-ra-ca-tica, or else. Essa novela teve 209 episódios. E nos 209, ela foi líder de audiência. O que será que essa novela tinha? Posso te contar uma coisa? Eu, Gilberto, sou acostumado a fazer uma coisa. Tudo que dá certo no mundo, eu vou estudar porque que deu certo. Eu não sei se você é assim. Eu vou decupando. Eu vou cobrando, tá bom? Eu vou dividindo em pequenos pedaços. Até chegar, fala assim, first principle. Você vai chegar naquela sementinha primordial. Eu descobri porque que isso aqui deu certo. Gente, escuta só. Faz assim com a mão todo mundo, vai. Fala pente. Agora passa a mão no seu cabelão. No meu não faz muita diferença, mas tudo bem? Repete mais alto. Fala pente. Fala assim, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Isso é storytelling. Esses são cinco pilares de um storytelling. Gilberto, Shakespeare dizia que todo bom enredo é sobre amor, poder ou vingança. Repete comigo, vai. Amor, poder ou vingança. Todo bom enredo é sobre isso. Agora, o que realmente faz as pessoas se conectarem a um filme, série ou novela são os personagens. Gilberto, o que tem a ver os personagens? Vou te contar. É assim, ó. Há muito tempo atrás, existia um cara chamado de Platão. Fala Platão. Platão. Antes disso, existiam os pré-socráticos. Fala pré-socráticos. Gilberto, mas a reinvenção do Márcio, que eu tô pensando que você vai ensinar um monte de coisa pra frente, você tá ensinando um monte de coisa pra trás? Pois é. É porque os pré-socráticos, eles buscavam arqué, que era o princípio de todas as coisas. Platão estudou uma coisa chamada de arquétipos. E um pouquinho mais pra frente, Carl Gustav Jung também estudou sobre arquétipos. E ter arquétipos diferentes em uma novela, série ou filme, ou introduzir um arquétipo numa marca, ou introduzir um arquétipo em você, pode aumentar a sua audiência. Gilberto, mas eu não sei nem o que é arquétipo. Calma que eu vou te ensinar. Fala assim, genótipo. Mais alto, genótipo. Genótipo é o seu DNA. Fala assim, fenótipo. Fenótipo é o resultado do seu genótipo. É a corzinha do seu cabelo, é a corzinha do seu olho. Fala assim, estereótipo. É a sua parte externa, o jeito que você se vê, a sua barriguinha, é a sua parte externa. Agora fala assim, arquétipo. Arquétipo é a sua personalidade. Sabia que marcas têm personalidade? Sabia que você que tá na internet, você não é uma pessoa, você é uma marca. Se você é uma marca, você precisa de personalidade, além da sua pessoal. Professor, fala mais sobre isso. Vamos lá. Vou mostrar uma coisa aqui. Eu quero que você preste atenção. Não esnoba, porque o segredo do sucesso tá aí. Calma. Amanhã, começa a história da divertida turma de náufragos, que acabou perdida numa ilha deserta. Ju Penteado, famosa por seus casos de amor, noiva de Rafael e filha única do poderoso doutor Horácio, marido da Fútil Esther, mãe de Glaucia e Lenita. Fábio, o líder da excursão, professor viúvo e pai de dois filhos, ele está de casamento marcado com Paula, uma jovem firme e decidida. Tony, um simpático ator de TV e Vitório, o conde de Parma. Tete e Gugu, um casal que para o desespero da filha Babi, vive brigando. Edson, o piloto da lancha, sério e misterioso, ele guarda um importante segredo que pode deixar sua família numa difícil situação. Em terra firme ou em alto mar, eles vivem incríveis aventuras repletas de perigos, surpresas, emoções. Amanhã, estreia de Ivani Ribeiro, a nova novela das cerdas, a gata comeu. Pronto, tá aí ó, a gata comeu, outro sucesso de audiência. O que que você viu nessa propaganda aí, vai? Você viu que ele foi apresentando os personagens de forma arquetípica? Ele foi mostrando o comportamento e a personalidade de cada personagem, sim ou não? De tal forma que você se conectou com pelo menos um. É dessa forma, de galinho em galinho, que a gente vai se conectando a pessoas diferentes. No mercado é do mesmo jeito. Quando eu vou fazer anúncios, os começos dos meus anúncios são sempre diferentes. Eu rodo 50 anúncios. Do meio para o final é igual, só que o começo é o que, vai? Diferente. Fala assim comigo, idiosincrasia. Idiosincrasia é exatamente isso. É você dar estímulos diferentes para pessoas diferentes para conseguir pegar todo mundo. Vai lá, por que que essa série aqui foi uma das séries mais assistidas do mundo? Primeiro, porque ela tem personagens com arquétipos diferentes. E segundo, porque o brilhante diretor teve a ideia de dar nome para os personagens de cidades muito relevantes de cada país. Exemplo, ali você tem Tóquio. A Tóquio faz todo o Japão assistir a série. Ali você tem Rio. Rio faz todo o Brasil assistir a série. Ali você tem Berlim. Berlim faz toda a Alemanha assistir a série. Essa série foi um sucesso global por conta de conexão. Fala conexão. Para você ter audiência, você precisa ter conexão com as pessoas. Vem cá. Você mesmo. Você. Vem cá. Você tem autoridade de apertar esse botão aqui, ó. Esse aqui, ó. Bem do meio, ó. Vale. Aperta esse botão. Olha lá o que apareceu. Ele faz isso bem ou não faz? Como faz. Faz muito bem. Como faz, né? Prazer, gente. Sou Luiz. A gente conhece aquele rapaz ali do meio. Acho que todo mundo conhece aqui também, né? Satisfação estar aqui. Obrigado. Gente, quem que é o cara da internet que sabe fazer isso muito bem, vai? Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, ele faz uma historinha no Stories dele. Uma historinha no Stories. Olha o tanto que esse negócio é importante. Fala assim, Pente. Esquece esse troço de Storytelling. Fala assim, História. O Instagram sabe que esse negócio retém a atenção das pessoas. Por isso que ele introduziu o famoso Stories. E um comunicador incrível como o Carlinhos, o que ele fez? Criou um Storytelling lá dentro. Tem uma vila com personagens diferentes, que tem arquétipos diferentes. Com isso, ele conseguiu conectar o Brasil inteiro e ser o Stories mais assistido do mundo. Gilberto, com quem que você aprendeu isso? Roque Santeiro. Do lado de cá está Platão. Do lado de cá está Jung. O Jung se aprofundou um pouco mais no arquétipo da psicanálise. Vamos falar um pouco disso agora. Pessoal, eu não tenho nenhum retorno, tá? Nem do YouTube, nem retorno nos slides aqui aparecendo para mim. Mas não tem problema, não. Gente, são 12 arquétipos. Gilberto, eu vou usar esse arquétipo para quê? Você pode usar para você mesmo, você pode utilizar para suas marcas e empresas, ou você só pode se autoconhecer se você quiser. Mas hoje não é uma terapia de psicanálise, tá bom? Só quero te mostrar rapidinho o que é que cada um representa. Qual que é um dos arquétipos que mais vende na internet e que mais vende nos cinemas? Fala aí para mim, vai. Sábio. O sábio é aquele que tudo sabe. O sábio é aquele que fala baixo. Geralmente ele é carequinha. Nos filmes, geralmente ele é carequinha. Tem lá os mutantes, todos os fortões, cheios de músculos. Mas o professor Xavier, que manda em todos eles, é o sábio carequinha. Gilberto, tem outro arquétipo, que é o arquétipo de quem? Vai. Do mago. Qual que é o mago? É aquele que sabe os truques. Repete comigo assim, Ari. Fala assim, atenção, retenção, interação. Fala assim comigo, Ari. Audiência, relevância, influência. Fala assim comigo, piste. Provocação, intimidação, sedução, tentação. Fala comigo, PHC. Pergunta, história e conteúdo. Esse é o mago, é aquele que tem os truques. É aquele que tem as fórmulas mágicas para fazer as coisas. Tem também outro arquétipo, que é o arquétipo do herói. É aquele cara que fala assim, e a partir de hoje, esse grande problema vai acabar. Porque vai surgir uma pessoa nessa nação, que vai colocar todo mundo nas costas e vai salvar esse Brasil. Quem é essa pessoa? Sou eu. Os políticos todos utilizam o arquétipo de que vai? Do herói. O publicitário por trás do político faz com que o político, nas suas roupas, falas e atitudes, represente o arquétipo do herói. Porque é o herói que vence a eleição. Se fosse sábio, o Enés já tinha ganhado. Só que vocês não lembram de Enés, vocês são muito novinhos. Vocês lembram do Enés? Quem manda isso aqui sou eu. Sabe quem fala assim? Governante. Governante é assim, você tem sócios. Você tem três sócios. Mas tem um sócio que se a ideia dele não valer, ele bate na mesa, grita e sai correndo. A ideia dele tem que ser a ideia prevalecente, sempre. É o cara que sempre gosta de estar no controle. Para ganhar política, tem que ser herói e governante ao mesmo tempo. Gilberto, para fazer sucesso na internet, tem que ser o quê? Não, não, não. Para fazer sucesso na internet, gente. Vai lá, vocês gostam do Mário Sérgio Cortella? Ele tem mais cara de herói ou de sábio? Sábio. Na internet, as pessoas estão lá para quê? As pessoas estão na internet por quatro motivos. Primeiro motivo, para se relacionar. Segundo motivo, para se entreter. Terceiro motivo, para se educar. Quarto motivo, para comprar. Mário Sérgio Cortella é um cara que educa muitas pessoas, sim ou não, gente? Sim. Então, ele é arquétipo do sábio, funciona muito bem. Mas outro que funciona bem também é você fazer a coisa certa por caminhos tortuosos. O que é fazer a coisa certa por caminhos tortuosos? Fora da lei. Fora da lei não é anti-herói nem vilão. Não confunda as coisas. Isso aqui também não é aula de cinema, tá? Vai lá, fora da lei, é aquele que faz a coisa certa por caminhos tortuosos. Você conhece, gente, na internet que é desse jeito? Não vamos citar nomes, não, tá bom? Mas vocês conhecem gente que é assim. Vamos lá. Para falar de audiência e conexão, melhor que ninguém. Vamos falar de Gary Vee, Neil Patel, os grandes caras dos Estados Unidos, do marketing? Não. Vamos falar de Alexandre, ô? Grande. Escuta uma coisa e aprende isso aqui com um dos maiores construtores de audiência da história. Fala assim comigo, com. Fala assim comigo, onique. Fala assim comigo, ação. Ação é o ato de não ficar parado. É movimentar-se. O nick tem a ver com unidade. Junto, uno, uma coisa só. Com unidade. Gilberto, eu já fiquei sabendo hoje em dia na internet que o pessoal tem montado muitas comunidades, não é? É. Comunidade hoje em dia é uma ótima forma de lançar produtos na internet. Tem comunidade não sei o que, comunidade não sei o que mais, não vou ficar citando nome aqui que você já conhece. Mas vai lá, a palavrinha que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Unidade. Como que Alexandre o Grande fazia? Cada território que ele ocupava, ele fazia as pessoas daquele território falarem a língua grega. Ele mandava todo mundo falar a mesma língua. De tal forma que ele tinha o que entre as pessoas, vai? Unidade. De tal forma que ele conseguiu construir um grande império e liderar milhões de pessoas. Você vai criar sua comunidade no seu Instagram. Daí você vai criar seu próprio vocabulário. O pessoal vai começar a falar Ari, PHC, Piste. E é um vocabulário próprio, só da sua comunidade. Fala assim comigo, campo semântico. Você na sua comunidade precisa criar suas próprias palavras. O seu próprio vocabulário. O seu próprio campo semântico. Quanto mais as pessoas falarem igual, maior é a unidade entre elas. Você sabe muito bem que a torre de Babel, o pessoal começou a crescer, 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 crescer demais. Chegou lá, Deus fez o que? Vai. Toc! Mudou a língua, perdeu todo o poder daquela torre. Fala assim comigo, unidade gera audiência. Você acha que você tem unidade com as pessoas que te seguem hoje em dia? Se você quer crescer na internet e não tem conexão e não gera unidade com as pessoas que te seguem, você nunca vai ter audiência. Gilberto, estou gostando disso. Onde que eu estudo isso? Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre arquétipos e isso que eu estou falando, você vai estudar uma ciência chamada de Primal Branding. Repete comigo. Primal Branding. É uma coisinha que vem antes do branding. São 17 princípios que transformam empresas, marcas e pessoas em verdadeiras religiões. Gilberto, esses 17 princípios você vai ensinar para a gente? Gente, se eu pudesse ter tempo, eu ensinaria os 17, que são esses aí. Quem quiser tirar foto, tira. A gente só deu uma pinceladinha nessa parte aqui, que são arquétipos. Mas deixa eu te explicar esse negócio de transformar pessoas e produtos em religiões. Porque senão vai parecer que vai ter uma conotação negativa. Bebê, vem cá. Puxa esse negócio para mim aqui. Você que é forte. Aí, bota bem aqui para o papai depois. Deixa eu te contar uma coisa. Olha. Fala assim, funil. Todo mundo aqui é louco para vender ou não é? Sim ou não? Fala. Tá bom. Parte de cima de um funil é assim. Aqui tem um monte de gente. Aí, de repente, você quer ir lá e ter contato da pessoa. Lide. Aí, vai lá, fica enchendo o saco da pessoa até que a pessoa compra. Vira cliente. Só que a venda acaba quando o cliente compra? Não. Gente, aqui para baixo tem um monte de coisa ainda. A pessoa tem que usar seu produto. A pessoa tem que gostar do seu produto. A pessoa tem que falar bem do seu produto. A pessoa tem que virar fã do seu produto. A pessoa tem que defender seu produto como um advogado. A pessoa tem que espalhar seu produto para todo mundo como se fosse um evangelizador. O que é evangelho? Fala boas notícias. O que é evangelizador? É um propagador de boas notícias. Sabe o que é um evangelizador de marca? É aquele que fala bem de você para todo mundo sem cobrar comissão. Tem gente que pensa, só até aqui, ó. Vendi, acabou. Esquece do resto. Fala assim, funil, ampulheta. São essas pessoas aqui debaixo do funil que vão retroalimentar esse funil. Que vão trazer mais gente para descobrir você. Que vão trazer mais gente para considerar você. Que vão trazer mais gente para converter no seu produto. Por isso que é um funil, ampulheta. O seu produto tem que ser bom ao ponto das pessoas consumirem e indicarem. Tá bom. Professor, ensina aqueles 17 princípios para a gente. Vocês querem que eu ensine? Ah, não, está fraco. Quer ou não? Quem está no YouTube, ó. Não estou vendo ninguém no YouTube aqui. Deve ter gente no YouTube que está transmitindo isso aqui ao vivo. Um beijo para vocês no YouTube. Aperta o botãozinho de like, tá? Porque eu sei que no YouTube tem que pedir like. Eu não gosto de falar like, eu gosto de falar positividade. Vamos espalhar a positividade na internet, tá bom? Faz assim todo mundo, vai. Agora faz assim. Paz, amor e positividade. É o que a gente deseja para todo mundo. Legal. Vamos lá. Continuando. Professor, vamos falar de branding. Que é um negócio que eu sei que está na moda. O pessoal fala por aí e eu não entendo direito o que é branding. Gente, branding é a coisa mais fácil do mundo, tá? Fala assim, kit. Fala mais alto. Kit de ferramentas que servem para? Bem alto, vai. Desenvolver, gerir e valorizar uma marca. Branding nada mais é que um kit de ferramentas que tem por objetivo desenvolver, gerir e valorizar uma marca. Eu sei que você está louco para tirar foto, pode tirar foto. Eu acho que o flip chart bem ali está atrapalhando o pessoal. Tem que chegar ali um pouquinho para lá, viu? Galerinha, dá uma força. Chegue lá para aquele cantinho onde ele estava. Vamos lá. O que é branding? Branding, gente, nada mais é que uma ferramenta. Para você conseguir fazer o desenvolvimento, a gestão e a valorização da sua marca. Professor, mas o que é marca? Quem é do Clube Sete em Ponto? Levanta a mão. Clube Sete em Ponto, fala assim, eu. Legal. Quem é do Clube Sete em Ponto vai lembrar o que eu falei. Faz assim com a mão todo mundo, vai. Fala assim, marca. Gente, o que é marca? Vocês vão responder bem alto para mim. Vamos fazer valer essa sexta-feira. Fala assim, memória. Atenção. Repetição. Coração. Alcance. Fala assim, marca. Eu sei que você está anotando que nem um doido, mas posso falar? Eu tenho um dom que Deus me deu. Talvez foi a radioatividade. Mas eu tenho um dom que é de fazer as pessoas aprenderem sem anotar. Faz assim com a mão, vai. Fala assim, marca. Agora pega essa mãozara e dá um tapa na cara da pessoa que está do lado. Estou brincando, brincadeira. Bate só no ombro e fala assim, bem-vindo. Muito bom. Faz assim agora, fala memória. Atenção. Repetição. Coração. Alcance. Se você quer construir uma marca forte, a primeira coisa que você precisa é isso aqui. Gerar memória. Gilberto, se eu faço uma propaganda na TV, passo lá, gasto um milhão de reais para passar uma propaganda na TV. Passei no sábado. Aí no domingo, o menino vai doidinho no shopping querendo comprar aquela marca de tênis que ele viu lá na propaganda. Só que quando ele chega no shopping, ele fala assim, nossa, qual que é mesmo a marca do tênis que eu vi? Nossa, qual que é mesmo a marca do tênis? Que droga, eu esqueci. Quer dizer que a propaganda que você fez não gerou o quê? Fala memória. Não tem como ter marca se não tem o quê? Fala memória. Você precisa marcar o cérebro da pessoa. Isso é memória. Agora, pá! Está vendo que vocês assustaram? Não tem como você criar marca sem chamar a atenção. Eu acabei de chamar a atenção de vocês com susto. Mas no shopping, você pode ficar dando susto nos outros? Não. Como é que o pessoal faz para chamar a atenção no shopping? Vai, ó. Olha você andando tranquilão na fia e de repente você olha e fala, nossa, que vitrine bonita. Fala assim, vitrine. Agora fala identidade visual. Agora fala imagética. Agora fala semiótica. Tudo isso é o que chama a atenção dos olhos. Quem compra primeiro não é o bolso, é quem vai. O olho. Gilberto, Skol, a cerveja que desce? Pois é, vocês já sabem. Olha que saco. Muitos de vocês nem bebem. Mas é porque quando está passando um jogo de futebol, o tempo inteiro fica repetindo. Skol, a cerveja que desce? Redondo. Vai, repetição, constrói. Marca sim ou não? Sim. Olha aqui para mim. Vocês estão aqui hoje para aprender conteúdos. Que vão marcar a vida de vocês. E eu espero que lá no final da vida, todos nós só viveremos de histórias. Eu espero que no final da vida você conte histórias de orgulho e não de arrependimento. Eu quero te propor uma coisa. Você me dá uma hora do seu tempo para eu te ensinar tudo o que eu sei e você sair para aquela porta com uma pessoa melhor, sim ou não? Se você fizer isso, no final da vida eu te prometo que você vai contar histórias não de vergonha, mas histórias de orgulho. Você está vendo que eu estou falando com quem? Com o seu cérebro ou com o seu coração? Isso é marca. Se você quer construir um branding forte, você não tem que ser lógico. Você tem que ser límbico. Professor, espera aí que eu zoei tudo. Límbico? Como assim límbico? A gente tem aqui no nosso cérebro uma parte chamada de sistema límbico, que é a nossa parte emocional. Só que a gente também tem um córtex pré-frontal, que é a nossa parte lógica, racional. Gilberto, se eu quero encantar as pessoas, fidelizar as pessoas e construir uma marca incrível na cabeça delas, eu não tenho que falar com a cabeça, eu tenho que falar com o coração. E aqui dentro do cérebro, o coração chama sistema límbico. Seja menos límbico e mais lógico. Anota essa frase. Seja menos, desculpa, lógico. É só para saber se estava prestando atenção. Seja menos lógico e mais o que vai? Límbico. Se você só fala de número o tempo inteiro, estatístico o tempo inteiro, mostra gráfico o tempo inteiro, você vira aqueles consultores chatos. Você tem que saber a arte de contar histórias. A arte de fazer pé? A arte de emocionar. Pode olhar as novas propagandas do Itaú. São novas agências que estão sabendo fazer propagandas de verdade. Elas conseguem conectar com o coração. Agora fala para mim, você vai ter uma marca forte se só sua família conhecer? Você vai ter uma marca forte se só seu estado conhecer? Não, o Brasil inteiro tem que te conhecer. Amém ou não? Fala assim, uma marca, para ser forte, precisa de mais alto. Fala alcance. Gente, como é que você consegue alcance hoje? Quer ver? Levanta a mão quem não tem TikTok. Levanta mais alto, vai, não precisa ter vergonha não. Levanta bem alto, olha ao seu redor, por favor. Vocês têm menos chance de serem alcançados. Levanta a mão quem não tem um site com um blog publicando artigos todos os dias, levanta a mão. Você tem menos chance de ser alcançado. Levanta a mão quem não está aqui no Spotify. Levanta a mão quem aqui não está no Discord. Não sei nem o que é isso, professor. Pois é, deixa eu te contar. Hoje em dia existem vários canais, sim ou não? Fala, gente. Sim. Quanto mais canais você estiver presente, maior será o seu alcance. Você pode investir em tráfego pago também, para muitas pessoas te verem em um canal só. Só que você pode estressar esse canal. O grande segredo é ser Omnichannel. Fala bem difícil essa palavra comigo. Fala assim, Omnichannel. Omnichannel é variabilizar os canais onde você está presente. Esteja em pelo menos dois. Fala assim, Eva. Agora fala Adão. Agora fala assim, Eva e Adão. Fala assim, escrito, vídeo e áudio. Você tem que estar em um lugar escrito, em um lugar em vídeo e em um lugar em áudio. Exemplo de escrito, blog de site. Você vai escrever um artigo, vai colocar no site ou vai colocar no seu LinkedIn. Exemplo de vídeo, Instagram, YouTube, TikTok. Exemplo de áudio, podcast, Spotify, Deezer. Anota aí no Omnichannel. Eu preciso ser Eva. Escrito, vídeo e áudio. Se você entrar em qualquer portal de notícias hoje, seja G1 ou R7, você vai ver a reportagem inteira escrita. Você vai ver um retângulozão assim, para você apertar o play, tem a notícia para você assistir. E lá embaixo tem um playzinho menorzinho, que é para você ouvir a notícia. Quem escolhe como vai consumir o conteúdo não é mais o portal, é o consumidor. Se eu quero ler, eu leio. Se eu não posso ler, eu assisto. Se eu não posso nem ler, assistir, eu vou ouvindo no carro. Professor, como é que constrói marca? Quem aqui já tem empresa, levanta a mão. Legal. Sabia que você vai ter várias empresas ainda? Quem tem uma ainda vai ter várias. E se você tem uma e quer ter só uma, às vezes, você vai ter que fazer um rebranding disso. Então, aprender como é que constrói marca é bem importante. Construção de marca, gente, envolve dois detalhes importantes. Construção de marca envolve identidade visual e envolve posicionamento. Eu queria que você tirasse uma foto desse slide. Construção de marca envolve identidade visual e posicionamento. Eu vou ser bem rápido agora. Vocês vão anotar pra caramba, tá? Não precisa olhar pra mim, só vai anotando o que eu vou falar. Primeira coisa. Construção de marca envolve identidade visual. Gilberto, identidade visual começa sempre pela cor. Gilberto, por que que começa pela cor? É o seguinte, tem uma série que chama La Casa de Papel. Qual que é a cor dela? Vermelha. Qual cor que não existe em La Casa de Papel? Amarela. Por quê? Porque vermelho com amarelo juntos liberam grelina no seu estômago. Grelina dá o quê? Fala. Fome. Gilberto, eu tô assistindo uma série, um filme. Ou uma série. Eu posso ficar com fome? Não. Porque senão eu vou sair. O cara do filme quer retenção. Só que já eu sou dono de uma hamburgueria. Eu posso colocar na minha identidade visual a cor vermelha e amarela? Sim ou não? Sim, porque eu quero justamente que o povo tenha o quê? Vai. Fome para entrar na lojoneite e comer. Vamos deixar qualquer tipo de preconceito de lado. Mas vamos ser sinceros. Se um cartão de crédito, cartão de crédito, azul, só azul, tenderia mais homem ou mulher a comprar esse cartão? Homem. Se fosse rosa, se eu juntar o rosa com o azul, dá o quê? Roxo. 48 milhões de usuários. Nubank. Cor faz diferença sim ou não, gente? Sim. Depois de cor, tem uma tal de... Nossa senhora, Bradesco, agora que eu lembrei. Bradesco é que cor mesmo? Vermelho. E Nubank é o quê? E o Inter? Isso aí é quem? Quem é? Bradesco. Isso aí quem é? Poxa, gente. Agora confundiu tudo na minha cabeça. Isso aí quem é? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa paleta é chamada de Dopamine Color. Fala assim, neuromarketing. Quando vocês aprenderem o que é neuromarketing, gente, tudo de marketing que vocês já aprenderam na vida, vocês vão falar assim, cara, por que eu até hoje nunca estudei isso? É porque tem pouco livro disso. É uma mistura de bioquímica, psicologia e marketing. Vocês sabem que curso eu sou formado? Química. Acredita? Sou formado em química. Você pode perguntar qualquer coisa de hidrocarbonetos, álcool, éter, aldeído, ascarboxílico, éster, amina, amida, qualquer coisa eu sei disso aí. Estudei bioquímica pra caramba. Mas psicologia você não estudou. Eu estudei estruturalismo, funcionalismo, gestalt, berlavorismo, psicanálise, cognitivo e humanista. Estudei as sete escolas. E marketing, você estudou? Aham. Te falo até os 16 P's do marketing. O que é que eu falo? Praça, preço, produto, promoção. Depois, pesquisa, planejamento, produção, publicação. Promoção, propagação, personalização, precisão. E os quatro últimos fui eu que inventei. Primal branding, posicionamento, plataforma e último P eu só conto no final. Sei ou não sei do que eu estou falando? Só que você juntar isso tudo vira neuromarketing. E quem domina isso ganha eleições. Quem domina isso ganha audiência. E isso vocês hoje vão aprender. Fala assim, quem quer aprender, fala eu. Mas fala com eu, com a força que você quer crescer. Fala eu. Então tá. Então vamos continuar. Gilberto, depois eu preciso de uma logo. O que é logo? Fala símbolo. Então tá bom. É assim, ó. Quando você é bem pequenininho, você é bebezinho. Quando você é bebezinho, você não consegue falar. Mas você consegue demonstrar suas emoções. É, tá com fome, você chora. Tá feliz, você sorri. Bebê só demonstra através de emoções. Porque ele não tem linguagem ainda. É só a linguagem não verbal das emoções. Só que à medida que você bebê vai crescendo, você vai aprendendo a ter linguagem. Você vai aprendendo a comentar. Você vai aprendendo a falar. Olha que legal. Só que à medida que você vai virando adolescente, você vira matraqueiro. Você fala demais, 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 demais. E vê que você perde muita coisa com isso. Você tem que ficar um pouquinho mais calado. Você tem que perceber que não é só o ato de poder falar. Ter linguagem, de comentar, que faz você um ser humano bom. Então, você tem que ter alguma coisa que você fale que seja uma mensagem edificante a tal ponto que você consiga compartilhar para a vida de outras pessoas. Porque quando você consegue falar uma mensagem edificante, consegue compartilhar isso na vida de outras pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas serão eternamente gratas a você. E você que era pobre, lascado, você começa a ganhar dinheiro e salva sua vida. Salva a sua vida, salva a vida da sua família e salva a vida de todas as famílias que você edificou através da sua mensagem. Daí você me pergunta se logo é importante. Logo é um símbolo. Olha para aqueles quatro símbolos. São simplesmente os quatro símbolos que guiam a humanidade hoje em dia. E para quem só vai entender isso amanhã no ar do almoço, eu explico. Vai lá, gente. Instagram, né? Curtir, comentar, compartilhar. E o que fala? Salvar. Fala assim comigo. Como é que ganha dinheiro, Gilberto? Pergunta, vai. BBB. O que é BBB? Vai lá no seu Instagram, abre a boca, abre a boca. E solta um monte de conteúdo de valor. Ajuda um monte de gente. Depois você vai lá e põe uma página. E essa página tem o que no final? Um botão. A pessoa clica no botão e de repente o dinheiro cai no seu? Bolso. Fala BBB. Boca. Botão. E bolso. É assim. Então, cuidado com as coisas que você anda compartilhando, tá? Você pode não estar salvando sua vida de outras pessoas por conta daquilo que você compartilha. Gilberto. Depois vem a tipografia. Tipografia é a forma que você vai escrever. Se é mais arredondada, fala mais com juventude. Se ela tem serifa, ela é mais tradicional. Se ela é mais desse jeito, tecnológica, tipo a Space Edu, que é minha empresa. Ó, serifa são esses puxadinhos. Quando ela é na diagonal, ela quer dizer que passa mais velocidade, movimento, tipo a Nike. Fala assim comigo, todo mundo. Fala cor. Fala logo. Fala tipografia. Fala mais alto. Fala cor. Fala logo. Fala tipografia. Agora fala assim, ó. Junta tudo. No manual da marca. Manual da marca, gente. A gente faz o trem tudo passado, aí o trem não passa. Agora passou. Fala assim, brand book. Onde é que está o receptor do controle? Gente, está onde o receptor? Está aí? Gabriel, você que está aí em cima. O receptor está aí? Bota ele mais. Tira qualquer metal que estiver por perto, que ele pode estar refletindo o Bluetooth. Tá? Coloca o mais próximo possível aí em cima da... Fala assim, manual da marca. Quando você junta cor, logo e tipografia, você vai juntar tudo isso num negócio chamado de brand book. Daí você pode mudar de design dez vezes. Mas você vai mudar de designer, mas você vai continuar com o mesmo brand book. Nunca vai mudar. Por quê? Porque você tem um manual de marca. Você sabe como aplicar suas peças em todas as redes sociais. Só que o mais importante mesmo, gente, é isso aqui, ó. Esse aí sou eu com quantos anos? Chuta. Se fosse 17 ou 30, não ia diferir, tá? Porque eu sou assim até hoje. Para quem vai na minha casa, vai ver um monte de papel pregado, eu escrevo até nas paredes. Esse aqui sou eu com 17 anos. Eu amo ensinar. Eu amo estudar. Eu amo aprender. Não é à toa que eu tenho uma empresa chamada de Space Edu. A Space Edu está vendo que tem um brand book para cada produto. Quando você vai montar um brand book, você tem que analisar qual é a pessoa que você está montando o brand book. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Esse cara que está aqui do meu lado direito é o meu papis, meu papai, Gilberto. Quem está do meu lado esquerdo? Jangue. O Jangue lançou um livro. Daí ele escreveu o livro no Word, tudo bonitinho e me entregou. Falei, Jangue, eu sei como é que vai ser esse livro. Esse livro, ele tem que parecer isso aqui, ó. Porque é um livro que fala sobre riqueza. Então, a cor que eu fui buscar, ou a referência que eu fui buscar, foi de um uísque chamado de Royal Salute. Alguém já bebeu esse uísque? Deve ser caro pra caramba. Mas olha a finese disso. Combina com um livro de riqueza. Daí surgiu as capas do livro, ó. Primeiro aquela, depois aquela, até que chegou nessa aqui e foi lançado o código secreto da riqueza. A mesma coisa, ali do meu lado direito, está o Ricardo Eletro. Há três anos ele vendeu as ações dele da Ricardo Eletro e ficou sem fazer nada. Falei, ô, você está doido? Você é um cara que já faturou 12 bilhões. Você é um cara que já gerou todo o estresse da vida. Já passou por experiências que nunca ninguém passou. Você vai ter que ensinar isso para os outros. Daí a gente foi lá, montou uma imersão, montou um curso para ele. Mas tudo baseado na persona dele. Gilberto, dá um outro exemplo. Pessoal do Gestão 4.0. Me chamou também para fazer um curso. Eles queriam fazer uma coisa mais agressiva. Uma coisa mais direta ao ponto. Adivinha qual que é a cor que eu escolhi? Vai. Vermelho. Quando você vê uma mandala assim, gente, geralmente sou eu, tá? Eu que estou por trás dessa galera. Tem muita gente grande na internet que eu ajudo o pessoal a fazer essa parte aí. Eu fico geralmente nos bastidores, assim, ó. Olha eu aqui, ó. Está vendo? Olha eu bem ali, ó. A carequinha ali, ó. A carequinha. Aí tem os mutantes e tem o carequinha ali. Aí o pessoal fica lá feliz na vida. Só que a parte mais importante de uma marca, eu preciso de uma coisa agora, rapidão, tá? Coluna ereta. Coluna ereta. Pernas 90 graus. Inspira pelo nariz 3 segundos até encher o peito. E solta pela boca 6 segundos devagarzinho. Inspira pelo nariz 3 segundos até encher o peito. E solta pela boca 6 segundos lentamente. Faz isso 5 vezes para mim. Você vai aumentar a oxigenação do seu cérebro. Aumentar a atenção. Aumentar o nível de acetilcolina. Vai aprender mais. Gerar mais resultado. Ganhar mais dinheiro. E dar metade para o Gilberto. Pode parar agora. Olha aqui para mim. Quem está comigo, fala eu. Lembra que uma marca é igual uma pessoa. Você precisa de, na hora de criar sua marca, ou fala assim, eu sou uma marca. Se você está na internet, você é uma marca. Toda marca precisa de valores. Seja sincero comigo. Vocês vão votar no Lula ou no Bolsonaro? Tem o Pablo também. Qual o outro que tem para votar? Quem? Pablo, Lula, Bolsonaro. Você vota no programa de governo que eles apresentam? Ou você vota nos valores que eles apresentam? Gente, pessoas se conectam com valores. Se a sua marca não apresenta valores, as pessoas não vão se conectar a ela. Eu estou falando de uma marca que claramente você conhece. Apple, Steve Jobs. Olha só. Inovação, criatividade, ousadia, ambição. Isso é aquilo que eles acreditam. É aquilo que eles vivem. E as pessoas que acreditam na mesma coisa se conectam a eles. Se você é uma marca na internet e não tem demonstrado seus valores como Deus, família, saúde, esporte. Você não vai conectar as pessoas. Se você entrar no meu story, você vai ver todo dia eu falando de alimentação saudável. Eu falo de armas. Alguém já decorou armas? Duvido. Ninguém. Fala assim, armas. Alimentação saudável. Pode repetir, vai. Alimentação saudável. Relacionamentos positivos. Meditação. Atividade física. Sono restaurador. Ou seja, eu falo sobre saúde. Eu falo sobre Deus. Eu falo sobre família. Eu falo sobre educação. E quem se conecta a esses valores me segue. Quem não se conecta não me segue. Toda marca precisa de valores. Além de valores, vai. A marca precisa ter o que? Fala. Tom de voz. Tom de voz é simplesmente se ela é mais alegre ou se ela é mais séria. Se for um bancão tradicional, tende a ser mais o que, vai? Sério. Se for tipo havaianas, tende a ser o que? Mais alegre. Olha um exemplo de vídeo. Já reparou? Sempre que a gente coloca havaianas, puf, algo bom acontece. Hã? É, acho que é porque elas deixam a gente mais leve, mais alta. É mais sério ou é mais alegre? Opa. Toda a propaganda que você pedir, havaianas vai ser mais alegre. Isso é tom de voz. Amiga, acho que a minha... Calma, não exagera. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Realito, realito. Um tchauzinho para as meninas. Realito. Daí, depois de tom de voz, vem linguagem. Fala comigo assim, linguagem. Fala assim, campo semântico. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Todo mundo olha para cá, por favor. Olha para cá. Vê se isso aqui representa Apple. Lê para mim, vai. Representa Apple. Mas representa... Vai, isso aqui representa Nike. Lê para mim bem alto. Fala. Representa ou não representa? A linguagem da marca é fundamental para o posicionamento dela. Se você, por exemplo, é um médico e o tempo inteiro fica xingando nos stories, isso é legal? Se você é um médico e o tempo inteiro você fica fazendo dancinha nos seus stories, isso é legal? Pode até ser legal, mas aí na hora de levar seu filho, que é um bebezinho, precisando de um tratamento cardíaco do coração, você não vai levar nesse médico. Nada contra quem fica dançando. Mas linguagem, o Silvio Santos sacou. Tinha um programa, deve ter até hoje, Bom Dia e Companhia. A primeira apresentadora foi a Eliana. A Eliana, ela se vestia de criança e ela tinha que falar igual criança. Mas ela não era o que, vai? Criança. E era um programa voltado para crianças. Aí trocaram a Eliana pela Jaqueline. E mesmo assim, o Bom Dia e Companhia não estavam subindo de audiência. Até que fizeram o quê, gente? Trocaram a linguagem. Colocaram criança para falar com criança. Pou! Explodiu o número um do Ibope naquele horário da TV. Isso é linguagem. Posso te contar uma coisa? Você precisa ter uma linguagem única? Depende. Se você tem personas que são públicos-alvo, ou ICP, Ideal Customer Profile. Se você tem personas diferentes, você pode variabilizar sua linguagem. De perto, como que eu posso variar? Olha um vídeo. Se a economia é global, por que os seus investimentos não podem ser? O cenário mudou, eu quero mais opções. Homem com 40 anos? Tem. Agora, o Investimento 360 do Personalité oferece uma seleção exclusiva de fundos para investimento internacional. Mas o que é 360? Mulher com 40 anos. É uma assessoria completa que busca os melhores investimentos para você no Itaú ou em outras instituições. Invista com confiança. Fale com nossos especialistas e invista com o Itaú Personalité. Até a cor mudou ou não mudou? Porque é Personalité. É azul e dourado. Eu deixo um pouco a juventude do laranja e trago o dourado. Só que aí, chega a pandemia e um monte de senhorinha que queria receber o dinheiro no banco, não pode ir no banco, porque o banco está fechado. Mas eu só recebo dinheiro no banco. Esse negócio de aplicativo, eu não sei mexer com esse trem, não. Daí, os bancos todos fechados, como é que fazia, gente? Aí, Itaú faz assim. O que vocês acham que é meme? Mema coisa? Mema coisa? Olá, jovens! Estamos aqui para mais um chá digital com uma celebridade da internet. Kéfera. Olá! Deixa eu te contar. Isso aqui é a mais pura estratégia de aumento de market share. Para quem não sabe o que é market share, é a fatia do mercado que consome o seu produto. Se você varia a linguagem para conversar com pessoas diferentes, você tem muito mais pessoas consumindo o seu produto. Itaú vai ter aquela propaganda normal, que vocês já conhecem, mas também vai ter a propaganda da Kéfera, que é influenciadora, falando com as senhorinhas. Vai ter aquele homem de 40 anos, vai variando a linguagem para conectar com pessoas diferentes. Gente, cuidado, tá? Na hora de fazer isso dentro do seu Instagram. Pode parecer até uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade. Você tem que fazer como se fossem estações do ano. Tá bom? Que vão mudando, mas sempre dentro de um ciclo. Tem que ter um porquê das coisas. Gilberto, o que eu tenho que decidir também na hora de fazer o meu posicionamento? Fala assim, canais. Gilberto, eu falo demais com criancinha, só com criancinha, porque eu vendo brinquedinho. É mais LinkedIn ou TikTok? Gilberto, eu falo com C-Level, CEO, CTO, CFO. Eu gosto de falar com a gerência para cima. É mais TikTok ou LinkedIn? Gilberto, eu vendo celular. É LinkedIn, TikTok ou tanto faz? Tanto faz. Só que vou te falar uma coisa. Quanto mais inteligente você é na hora de escolher canais para propagar a sua marca, mais dinheiro você vai ganhar. Até hoje você pensa que canais são Instagram, YouTube, essas coisas, né? Gente, eu sou dono de 99 Taxi. Sabe aquele aplicativo, 99? Daí eu percebo lá no meu, nas minhas métricas, na minha TV, que a gente chama de BI, eu percebo que estão chamando demais carros da 99 lá no aeroporto. Tem muita chamada lá do aeroporto. É claro, chega um monte de gente lá de avião, quer ir para algum lugar, chama ali no 99. Aí o cara da 99 tem uma brilhante ideia de colocar um monte de propaganda dentro do aeroporto. Só que quando ele entra em Congonhas, ou quando ele entra em Guarulhos, uau, já está lotado de quê, vai? Uber. Tem placa de Uber para tudo quanto é canto. Ele fala, lascou. Tem pedido para caramba saindo do aeroporto, eu não consigo impactar o meu consumidor aqui no aeroporto. O que é que 99 fez? 99 foi lá e fechou uma parceria com as empresas de aviação. Daí, até hoje você não notou isso, mas acontece assim, quando está chegando perto do lugar, o piloto fala assim, e para mais segurança e comodidade e economia, ao chegar no aeroporto, utilize 99Taxi, o seu aplicativo de mais segurança. Isso é pensar em canais inteligentes. Daí, quando o pessoal pisa no aeroporto e vê aquele monte de Uber, o cérebro dele já foi contaminado com o quê, vai? 99. Gilberto, posicionamento também tem a ver com conteúdo. Fala assim comigo, todo mundo. Conteúdo. Agora vamos falar rasgado, é assim, é aquele trem que nós posta. Conteúdo é aquele trem que nós posta. O que você posta na internet, chama o quê? Fala. Conteúdo. Agora o conteúdo é a cola social. Fala bem alto isso, vai. O conteúdo é a cola social. Dependendo do conteúdo que você publica, você vai atrair determinados tipos de pessoas. Gilberto, se você é mais brincalhão, você tende a atrair mais gente brincalhona. Se você só mostra pobreza, você tende a atrair mais gente, o quê, vai? Mas se você mostra riqueza, você tende a atrair mais gente e também os pobres que querem virar o quê? Rico. Porque na internet a gente vira uma inspiração. Para quem vem de curso, anota essa. O futuro que o seu cliente compra é o seu presente. O futuro que o seu cliente compra é o seu presente. Se nos meus stories eu só mostro pobreza, o meu cliente vai comprar pobreza? Não. Então nos meus stories eu preciso mostrar riqueza? Eu não preciso. Porque esse é o futuro desejado que ele quer. Gilberto, conteúdo. O que eu preciso publicar de conteúdo? Adoro fazer essa analogia. Vocês sabem que fruta que é essa? Vocês conhecem aqui em São Paulo isso? Fala mexerica. Qual que é a semelhança da mexerica com bis? Você come um gomim, aí dá uma dopamina no cérebro. Aí o que você faz? Come outro gomim. Antigamente existia uma barra de chocolate. E chamava barra porque era uma barra mesmo, lisa. Só que, através do neuromarketing, perceberam que monodoses causam ciclos dopaminérgicos no cérebro. De tal forma que viciam as pessoas em consumir aquele produto. Daí eles começaram a fatiar aquela barra em pequenas monodoses. Daí você pode pegar um pedacinho, igual vou pegar agora um pedacinho de chocolate. Aqui, ó. Está bem aqui, um pedacinho de uma barra. Aqui, ó. Pedacinho de chocolate. Falei que eu tenho que beber água agora. Agora me fala, o que você tem a ver com a internet? Quem me segue aí sabe que eu faço todo dia o quê? Vai. Eu publico monodoses de conteúdos que te ajudam em alguma coisa. E à medida que eu vou criando e publicando monodoses de conteúdos que te ajudam em alguma coisa, eu vou criando em você dopaminas. Dopaminas são sensações de quê? De prazer. Você vai tendo prazer ao me ver. Você acaba virando um seguir, futuramente você acaba virando um comprar, futuramente você acaba virando um evangelizador. Mexerica, bis, e fala assim, inbound marketing. Isso é inbound marketing. Essa é a diferença, gente, de inbound e outbound. Deixa eu te explicar isso. Marketing de conteúdo. Tira uma foto desse slide aí, tá? Que eu acho que ele é bem importante pra você. Ou, pelo amor de Deus, compra meu produto. É só amanhã. Saudão. Promoção. Você compra meu produto, vem cá agora. Pega minha mão, vem cá. Você tem que entrar na... Correr demais atrás do cliente. Ir atrás do cliente. Falar de promoção, produto, desconto, o tempo inteiro. Fala assim, outbound. Isso é outbound marketing. Agora você vem cá. Toma. 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 Faz assim. Ah. E de repente ele vai sendo impactado por vídeos meus. Vídeos meus. E eu vou ajudando aquele cara a ir por um estado de consciência melhor. A transformar melhor a vida dele. Ele começa a ganhar mais dinheiro comigo. Ele fala assim, cara, esse cara tá me ajudando demais. Nossa, agora ele tá vendendo um curso. Cara, se todo esse caminho, ele me ajudou tanto, de graça. Imagina agora no curso. Daí ele vai lá e compra o meu curso ou não compra? Quem acha que hoje eu vou vender alguma coisa? Fala mais alto. Você acha que eu vou vender? Ou vocês que vão comprar? Quem tá comigo no Clube Sete em Ponto e quem tá vendo essa aula aqui, tá vendo que eu entrega a coisa com amor. E quando você entrega a lei da semeadura, gente, não tem como você fugir da natureza. Aquilo que você planta, uma hora você colhe. Que legal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Que cidade? Santa Catarina, Florianópolis. Obrigado. Viu? Quem é de fora de São Paulo aí? De onde vocês são? Grita aí, gente. Que legal. Muitíssimo obrigado, viu? Por vocês estarem aqui. E eu prometo fazer valer essa noite aqui. Tá bom, gente? Oi. Sergipe. Sergipe. Uau. Valeu. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Prometo fazer valer a pena. No final, você vai vender alguma coisa? Não. Vocês que vão o quê? Vai? Se valer a pena. Se não valer a pena, a gente continua amigo? Claro que sim. Gilberto, o que é outbound? É você se oferecer demais e correr atrás do cliente. Agora, o que é inbound? É fazer o pessoal sair lá de Florianópolis e vir atrás de você. É fazer o pessoal lá de Sergipe vir atrás de você. Sabe por quê? Porque você está gerando conteúdo de valor na vida deles. Fala assim. Nunca se acabou o escambo. Escambo é uma troca, gente. Dê valor para as pessoas antes de cobrar valor delas. Esse é o jogo do inbound marketing. É assim que a gente faz marketing hoje em dia. Gilberto, você está falando você ou só esses caras da internet? Que cara da internet? Olha o que o Itaú faz. Gente, como começar a investir? Investir versus empreender. Onde investir em 2022? Não se esqueça da live dia 20 do 12. Itaú está fazendo live. Ensinando o pessoal como em vez. Carrefour, ao invés de Carrefour, aquele monte de propaganda de produto, promoção e saldão, ele coloca um prato de comida e mostra os ingredientes. Como é que você faz aquele prato? Isso é ajudar o cliente. É gerar valor. Professor, me ensina como é que gera valor. Tem um monte de trilhas editoriais. Fala assim, trilha editorial. Trilha editorial é aquilo que você publica na internet. Tem várias trilhas. Eu não vou te explicar todas. Vou te explicar a mais importante para, a partir de amanhã, você já mudar o jogo no seu Instagram. Só que eu preciso que você fique de pé, todo mundo. Vai. De pé, todo mundo. Eu quero agora que você pegue um bastão. Que na verdade chama taco. Fala taco. Taco. Segura o taco com força, vai. Segura o taco com força. Segurou com força? Aqui na frente, tem uma pessoa que te fez muito mal no passado. É aquela pessoa que te fez bullying. É aquela pessoa que te maltratou na frente dos outros. É aquela pessoa que te humilhou na frente de todo mundo e você ficou morrendo de raiva dela, querendo bater nela. Mas não fez nada. E está com isso aí até hoje. Segura o taco. Segura o taco. No três, vai. Um, dois, três. Eu te perdoo. Bobagem sua ficar carregando essa mágoa. Faz mal para você. Então, ó. Fecha o olhinho. Pensa de novo. Perdoa aquela pessoa. E a vida que segue. Porque essa coisa tóxica, ela só acaba com o seu cérebro. Agora vamos pensar que é uma jaca. Jaca pode ser, não pode, gente? Jaca bem madura. Vai, pega o taco. Vai. No três. Um, dois, três. Fala taco. Mais forte. Vai. Um, dois, três. Fala assim. Conteúdo técnico. Conteúdo de autoridade. Conteúdo de conexão. Conteúdo de obje... Vocês já sabem, é? Vocês estão me assistindo muito, gente. Vai lá. Conteúdo técnico. Conteúdo... Ah, está escrito. Conteúdo técnico de autoridade, conexão e quebra de objeções. Gilberto, o que é conteúdo técnico? Agora pode sentar. Gente, conteúdo técnico é tudo aquilo que é método, passo a passo, jeito de fazer, maneiras. Vai lá. Conteúdo técnico é gráfico, tabela, infográfico. Conteúdo técnico é isso aqui, ó. Eu sei que você está querendo tirar foto. Pode tirar. Vai no três. Um, dois, três. Tirou. Mas olha o conteúdo técnico. Cinco gatilhos mentais mais importantes para virar autoridade. Depois, truques psicológicos para convencer qualquer pessoa. Depois, como é que eu sei que esse conteúdo é técnico? Só pela primeira palavra, vai. Como? Quando você ensina maneiras, jeitos, formas, táticas, estratégias, isso é conteúdo técnico. Aí eu te pergunto, conteúdo técnico gera muita audiência? Não. O pessoal prefere ver meme. Mas o conteúdo técnico é aquele que te dá o seu posicionamento. Se você é um fisioterapeuta e publica lá assim, ó, quatro maneiras de não sentar na cadeira, o pessoal já vai entender que você é um fisioterapeuta. Agora, se você só publica fotos de família o tempo inteiro, ninguém vai saber o que você faz. Gilberto, deixa eu te contar uma coisa. Eu quero que meu conteúdo técnico seja muito visto. O que você vai fazer? Catalizador da audiência. Ei, fiz seis anos de medicina. Depois, fiz psiquiatria. Eu poderia lidar com frustração, insegurança, desmotivação, ansiedade, autoconsciência, autogestão, empatia, habilidades socioemocionais, perdão, alegria, tudo. Tudo quanto é tipo de emoção eu poderia lidar. Só que eu percebi que os cinco remédios mais vendidos do mundo são de ansiedade, insônia, compulsão alimentar, pânico e depressão. Se o remédio de tarja preta mais vendido do mundo é de ansiedade, adivinha o que eu vou falar? Ansiedade. Só de que vai? Ansiedade. Os conteúdos que eu publico é sobre o que vai? Ansiedade. E os livros? Ansiedade. E os filmes? Ansiedade. Estou falando de quem agora vai? Augusto Cury. O que é ser catalisador da audiência? É surfar uma onda que já existe. Rodolfo Medina tem que montar o pipeline de artistas que vão cantar nos palcos do Rock in Rio. Sabe o que ele faz? Vai no Spotify, entra em cada gênero, vê qual tem mais downloads e chama para cantar. Vai lotar o evento ou não vai? Simples assim, gente. Isso é surfar uma onda que já existe. Big Brother começou a cair de audiência. O que ele fez? Chamou influenciadores que já tinham muita audiência. Isso é surfar uma onda que já existe. que casa dos artistas já fazia isso há 20 anos atrás. Quando vocês são tudo novinhos, vocês não sabem o que é isso. Ou sabem? Mas como é que você faz isso com o conteúdo? Pega agora o seu celular e você vai gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo agora. É assim, se você entrar pela primeira vez, não tem problema não. Mas depois ele vai pedir para você comprar. Mas é boa, compensa. Chama-se SEMrush. Gente, você vai entrar em uma plataforma chamada de SEMrush, que é aquela lá. Lá em cima. Vou apertar um botão, porque é um vídeo. Você vai na plataforma SEMrush. Deixa eu apertar o botão. Foi. Você vai nessa plataforma SEMrush. Daí, você vai lá em Marketing de Conteúdo. Clique em Marketing de Conteúdo. Daí, você vai em Topic Research. O que é o Topic Research? É aquilo que o pessoal mais está pesquisando. Aí, você coloca a palavra-chave, que é o que você mexe. Você mexe com o quê? Com massagem? Educação? Marketing? Fisioterapia? Escreve a palavra-chave do seu negócio. Daí, quando você coloca a palavra-chave do seu negócio, ele mostra tudo que as pessoas mais estão buscando na internet sobre aquele assunto. Tudo. Absolutamente tudo. Quando você vai fazer títulos para os seus vídeos, usa esses títulos aí. Quando você for gravar um conteúdo, antes de gravar, olha primeiro no SEMrush. O que eles mais estão falando nas redes sociais sobre esse assunto? Você vai surfar uma onda que já existe. Chama Catalizador da Audiência. E o mais maço, olha lá. Tudo prontinho. Quais são as perguntas que as pessoas mais fazem sobre Marketing? Olha lá. Tudo pronto. É só você criar conteúdos em cima disso aqui, olha. Que o seu conteúdo já vai ser muito relevante. Mas vai para frente que eu estou te ensinando coisa demais. Qual que é o mais simples de você fazer? Repete comigo bem alto. Fala assim, eutagogia. Gente, pedagogia é você ensinar coisinhas para as crianças sem que elas queiram aprender aquilo. Pedagogia é você entrega um currículo pronto, aí o menino tem que seguir. No primeiro, no segundo, no terceiro, sem querer ou não. Aquilo é imposto. Agora fala eutagogia. Depois que você cresce e vira adulto, quem escolhe o seu currículo a ser estudado é quem? Vai. Você. Eutagogia é uma educação baseada em interesse. Se você quer publicar conteúdos para ajudarem as pessoas no seu Instagram, publique aquilo que é do interesse delas. Assim que você vai ganhar engajamento. Agora, se você publicar aquilo que é do seu interesse, você só vai inflar seu ego. Fala assim, eutagogia. É uma educação baseada no interesse. Olha o que você faz. Coloca lá uma caixinha de perguntas. O que tem tirado o seu sono? Aí vem um monte de respostas. Sabe o que você faz com esse monte de respostas? Olha as mais recorrentes e publica conteúdos. Olha as mais recorrentes e desenvolve produtos. Eu desenvolvo produto assim. O que é a maior dor da galera? Eu vou lá e desenvolvo um produto para elas. Simples assim. É assim que a gente faz produto. A gente não desenvolve produto para uma demanda. Vai, gente. A gente cria demanda para um produto? Qual que é o certo? A gente desenvolve produto para uma demanda. E nunca tenta criar demanda para um produto. Vocês mesmo, muitos de vocês já criaram produtos por aí que não venderam. Talvez porque você estava querendo criar uma demanda para o seu produto. Melhor é você já ver a demanda e vai lá e cria o produto. Gilberto, ensina mais. Conteúdo de audiência. Audiência não. Autore. Tira a foto em três segundos. Rapidão, vai. Um. Dois. Três. Vou passar. Apaga todas as luzes do auditório, todo mundo. Apaga aí para mim. Olha só para essa mão aqui, todo mundo. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Olha para essa água. Está olhando? Para de tirar foto. Está olhando? Fala assim, prova. Fala assim, prova social. Fala assim, prova. Fala assim, prova social. Agora fala assim, aprovação social. Fala assim, prova. Fala prova social. Agora fala assim, aprovação social. Fala assim, prova. Fala prova social. Fala aprovação social. Agora fala assim, PR. Não, de novo. PR. Boa. Agora fala assim, prova. Fala prova social. Fala aprovação social. Fala PR. Palestras. Vem de novo. Faz assim, prova. Prova social. Aprovação social. PR. Palestras. Então olha pra cá. E presta atenção. O que que é prova? Prova é isso aqui, ó. Eu tenho certeza que o Brasil linda um pouco cada dia, por quanto eu dou trabalho. Cara, foi muito bom poder conviver com uma pessoa que nem ele, que tem um nível absurdo de conhecimento, de cultura. E eu consegui bater seis discos em 20 minutos. A gente faturou 150 mil reais. O Gilberto hoje, pra mim, é uma das pessoas mais inteligentes, coerentes, relevantes, por tudo que ele é. Sempre admirei muito a forma como ele tinha conhecimento de todas as áreas. Sempre ficou umas 30 coisas complexas em uma aula extremamente simples de 15 minutos. Comendo pra você, se você tá vendo aí, tá na dúvida ainda. Vem aqui, faz. Você não vai se arrepender. Esse último é propriamente com as 10 milhões. Não tem como você falar, não, isso aqui não funciona. Porque ele traz prova ao negócio. Em apenas 20 minutos eu já tinha aí mais de 100 mil reais vendido. É uma força transformacional no Brasil que talvez você nunca consiga jamais mensurar o impacto que vai ter. Vamos lá. O que é prova? Fala assim, depoimento. Fala assim, prova, depoimento. Você precisa de depoimento de pessoas falando bem de você, sim ou não, gente? Gilberto, mas eu não tenho produto, eu não tenho nada. Só que você tem um negócio chamado de conhecimento, que hoje em dia vale mais que ouro. Sabe o que você faz? Marca uma palestra gratuita, chama um monte de gente, no final você colhe depo e... Bem, antes acabou, você tem prova. Agora vai, fala prova. Agora fala assim, prova social. Fala assim, prova social é número. Tem gente que confunde prova com prova social. Prova social, gente, é assim, ó. Já provei mais de 16 mil alunos nas melhores universidades do país. Já ajudei mais de 5 mil empresários a faturarem 1 milhão de reais. Prova social sempre está relacionada a um número. Por exemplo, mais de 2,6 milhões de visualizações no YouTube. Mais de 3 milhões de curtidas no TikTok. Mais de 580 mil seguidores. Isso é o que? Fala assim, prova social. Eu estou mostrando que eu atingi 15, quantos mesmo? 500 mil seguidores. Fala assim, prova social é número. Pode acender a luz do palco, o pessoal está anotando. Eu quero isso mesmo. Prova é o que? Fala. Depo aí. Prova social é o que? Vai. Número. Agora fala comigo. Aprovação social. Está aqui Gilbertinho. Carequinha. Ninguém conhece. Aí do lado está quem? Vai. Flávio Augusto. Um post desse traz autoridade para mim ou não traz? Por conta de quem? Do carequinha? Não. Por conta de quem? Do Flavítio. Que o Flávio é muito conhecido. Aí quem não conhecia o carequinha passa a falar. Rapaz, esse carequinha deve ser bom. Isso aí chama-se endosso. Ou reputação transferida. Por isso você tem que tirar foto com o povo famoso. Não como fã, mas como parceiro. Vai lá. Você olha para um post desse aí. Tem muita gente famosa ou não tem? Tem muita gente com autoridade ou não tem? Isso traz autoridade para mim ou não traz? Bastante. Metade do PIB brasileiro está nessa foto. Traz autoridade para mim ou traz? Traz. Isso aqui. Não, você tem uma arte. Vocês viram, né? Eu não posso mostrar mais porque... Enfim. Mas você faz live com gente que é muito importante. Entendeu? Vai. Agora fala assim. P.R. P.R, gente, é relações públicas em inglês, tá? Você tem que contratar uma agência que faça bem sua assessoria de imprensa. Para você conseguir aparecer em uma revista Exame da Vida. Para você aparecer em um jornal local que seja. Mas aparecer nas grandes mídias, querendo ou não, ainda traz bastante autoridade. Por mais que você seja forte na internet, aparecer nas grandes mídias ainda constrói muito sua autoridade. Tá bom? Então isso aqui é eu e Gilberto lá na Rede Globo, local lá de Goiás. Um jornal em Anguera. Eu aqui na Jovem Pan. Eu aqui na CBN. Então isso é estar presente em grandes mídias. Agora fala assim. Palestras. Gilberto, o que você acha que traz mais autoridade? Um vídeo meu gravando com o meu quarto? Ou eu sozinho? Ou um vídeo eu fazendo palestra para uma multidão de pessoas? Palestra traz mais autoria? Por isso que você tem que marcar palestras gratuitas e pedir para um monte de gente filmar. Aí quando você começar a publicar no seu Instagram, o pessoal vai dizer, nossa, mas que cara importante. Vão te ver como uma autoridade. E quando te convidarem para dar palestra sem pagar nada, você vai? Vai! No começo você tem que ir. Quanto mais você palestrar, mais gente vai te conhecer, mais seguidor você vai ter. E vai ter post, vai ter foto você publicar lá para você conseguir sua autoridade. Ah, eu vou cobrar não sei quanto. Para! Você ganha no chute de trivela. Isso aqui é o palestrando na V4. A V4 hoje é a maior assessoria de marketing do Brasil. Eles convidaram o Conrado Adolfo, eu, o Joel Jota e o Marcos Marques para palestrar. Isso traz autoridade ou não traz? Traz. Então tem que publicar a fotinha. Vamos lá. Conteúdo de conexão. Eu sei que você quer tirar foto. Pode tirar, vai. Tira foto. Meu relógio está certo? Já vai dar nove horas? Ô turma, bota o relógio para mim aqui, senão acaba só amanhã às sete horas. Bota um relógio para mim aqui, ó. Bota a treia aí. Vai lá. Conteúdo de conexão. Já tirou foto? Vamos. Eu sei que você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Mas pode falar? Isso é só uma fase. E fase não é fim. Sempre existe um amanhã para recomeçar. Gente, eu não estou falando de publicar uma frase do John D. Rockefeller ou uma frase do Ford. Você tem que publicar uma Ford, ou um Ford. Você tem que publicar uma frase que as pessoas compartilhem. Frases compartilháveis. Se não tiver emoção na frase, ninguém vai compartilhar. Outro tipo de conteúdo de conexão. Esse aqui, ó. Você mostrar seu manifesto. Seus valores. O que você acredita. Sua história. É sobre falar para o meu pai lá, que quando eu tinha meus 12 anos de idade, ele falou assim, você não vai virar professor porque todo professor é pobre. Eu falo, pai, o Brasil ainda só não descobriu a função de um professor. Não. E você que é professor que está me ouvindo, entenda isso. Nós somos a mudança do país. Não só para as crianças, não só para os adolescentes, mas para essa galera aqui também. Eles precisam de nós. Eu tenho muito amigo grande aí, que vocês conhecem, que fica falando assim para mim, para de falar que você é professor e você estraga seu branding. Gente, eu sou a quarta geração de professores da minha família e eu acredito piamente que educação muda a nação. Eu nunca vou deixar de falar que eu sou professor. Nunca. Então, desculpa os meus amigos que até estão me assistindo aí, que falam assim, põe cabelo, põe barba, para de falar que é professor. Cara, desculpa, mas aparência perto de essência, não rola. Isso aí é quem eu sou, de verdade. Por isso que essas fotos são fotos que dão muito engajamento. É quando você mostra quem você é. Não é só uma casca de aparência, é a sua essência. Essa aqui é boa. Se vocês não souberam de ser do Conexão, tem que saber. Fala assim, casa, casamento, cachorro, carro, comida e criança. Anota os seis C's aí da Conexão. Tem que postar a foto que tem o quê? Vai, fala casa, casamento, cachorro, comida, criança e carro. São seis C's da Conexão. Toda vez que você posta isso, é impressionante que dá engajamento no negócio. Por quê? Porque é o natural, é o nosso dia a dia. Tá bom? Outra coisa que você tem que publicar, vai, conteúdos que quebrem objeções. Se você é uma pessoa, vai, que vende na internet, gente, presta atenção numa coisa. Antigamente, você publicava um monte de conteúdo, aí chegava na época do lançamento, você fazia um CPL 1, 2, 3 e fazia um vídeo de vendas. Nesses CPLs, você quebrava as objeções e introduzia gatilhos mentais. Quer vender de verdade? Saiba, ao longo dos seus conteúdos do Instagram, já ir quebrando essas objeções. Quer ver? Eu vou dar uma mentoria de uma hora gratuita para as sete primeiras pessoas que chegaram aqui na frente. As sete primeiras vão ganhar uma hora no Zoom. Muito bom. Opa! Deu sete? Deixa eu ver. Fica assim, em linha, todo mundo assim. Em linha, um do lado e do outro. Para lá, 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 para lá. Toda vez que você vai tentar vender alguma coisa para alguém, vem uma coisinha, o pessoal te pergunta assim, mas quem é esse cara tentando me vender? Primeira objeção. Segunda objeção, qual que é? Pode ler, vai. Será que esse produto funciona? Terceira objeção, lei, qual que é? Mas será que esse produto funciona para mim? Eu que já tenho meus cabelinhos branquinhos, não sei o quê, eu estou vendo lá no Criativo, só tem gente jovem, abaixo de 20 anos, usando o produto, será que funciona para mim? Aí você tem que mostrar todo tipo de gente usando o produto para esse cara que acreditar que funciona para ele também. Qual que é a próxima objeção? Fala aí, vai. E se eu não conseguir implementar? Polishop, você está querendo me vender um negócio que bota na barriga e fica tremendo? Eu tenho uma barrigona de chopp, será que vai servir em mim? Eu vou conseguir usar esse troço? Aí você tem que mostrar ao pessoal com barriga de chopp, colocando o negócio e começando a tremer. Pode chegar para frente. Lê o próximo. E se eu não gostar, você tem que mostrar que tem garam? Continua. Estou sem tempo. Fala assim, pega seu celular, vai em configurações e olha quanto tempo você passa nas redes sociais fazendo coisas fúteis. Outra coisa, você tem pelo menos 5 minutos por dia para cuidar do desenvolvimento e evolução da sua família, da sua empresa, da sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se arruma tempo rapidinho para a pessoa. Qual que é o próximo? Vai. Não tenho? Você tem seu filho precisando de uma cirurgia? cardíaca, custa 30 mil reais e um dia. Você arruma ou não arruma? Não é a questão de dinheiro, é a questão de prioridade. Outra coisa, melhora as formas de pagar? Mento. Outra coisa, aumenta a percepção de valor. Em vez de entregar só um produto, aprende essa. Ei, eu quero te vender esse controle. Custa mil reais. Você quer? Você compra? Por mil reais você compra? Você acha que vai vender por isso aqui? Uma caneta. Vamos ver. Uma caneta. Custa mil reais. Compra? Não? Por que não? Está caro? Está bom. Você vai comprar essa caneta por mil reais e vai receber uma hora de mentoria individual comigo toda semana ao longo de um ano para crescer seus negócios. Você compra sim ou não? Fala mais alto. Compra. Compra. O que mudou? Fala assim, a oferta. Porque além do produto, eu introduzi SVA, serviço de valor agregado. Serviço de valor agregado, o pessoal no marketing digital chama de bônus. O bônus é tão precioso que eu compro esse troço por mil reais. Toma sua caneta. É de alguém dali. Depois você manda para lá. E vocês podem zendar. Depois minha equipe vai chamar vocês. Vocês ganharam uma hora no Zoom comigo. Viu? Equipe. Muito bom. Como é que você quebra a objeção? Publica conteúdo tipo esse aqui só. Só assim, só um desse. Só um desse já quebra todos. O Gilberto, ele consegue desenterrar o tesouro que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Sempre admirei muito a forma como ele tinha conhecimento de todas as áreas, como ele falava, como a metodologia. Essa é uma força transformacional no Brasil que talvez você nunca consiga jamais mensurar o impacto que vai ter, cara. Mas que você está com certeza cumprindo a missão de deixar esse mundo muito, mas muito melhor do que quando você encontrou ele. O Gilberto, ele não é um professor. O Gilberto, ele é um gênio. O que ele faz aqui é transformar tudo aquilo que é abstrato e concreto. Eu sou prova disso. Eu fiz o último curso dele e eu consegui bater seis dígitos em 20 minutos no meu último lançamento. Ó, você pode falar bem de você o quanto você quiser, que o que vende de verdade são seus clientes. São as pessoas que tiveram a vida transformada por você, falando bem de você, que vendem você. Então não adianta se arrumar a firula que for, o gatilho mental que não sei o quê. Ai, tem que ter essa cor, tem que ter esse gatilho mental, não pode esquecer de quebrar essa objeção. O que vende de verdade são pessoas falando bem de você. Simples assim. Escuta assim, fala assim, funil de cocô, faz fun. Funil de cocô, fala fun. Funil de cocô, fala fun. Não, faz um fun com força, vai. Fun, de cocô, fun. Gilberto, o que é um funil de cocô? Presta atenção nisso aqui. Quando eu aprendi isso aqui, gente, eu aprendi marketing digital. Antes, eu era só amador, eu não sabia fazer marketing digital. Eu descobri o seguinte, ó. Para você realmente fazer sucesso com marketing, tem que ser de cocô. Gilberto, eu tenho que ser de cocô? Fala tem. Duvido que você repete bem alto assim. Eu tenho que ser de cocô. Agora eu duvido que você pegue o seu celular e faça um stories. Eu vou dar uma mentoria de uma hora gratuita também para quem fizer isso aí. Pega o seu stories e fala assim, estou brincando, precisa não. Vai, primeiro as pessoas precisam saber que você existe, criatura. Fala assim, ó. Primeiro elas me conhecem. Fala assim, conhecem. Fala assim, gostam. Confiam, compram. Fala mais alto. Conhecem, gostam, confiam e compram. Se for uma caneta BIC, é um processo mais rápido de conhecer, gostar, confiar e comprar. Agora, se for um apartamento, a jornada é um pouquinho mais longa. Mas tudo começa com descoberta. Gilberto, as pessoas precisam me descobrir. O que eu posso fazer para elas se descobrirem? Use canais de busca. O que são canais de busca? Vai para o Google. O que é Google? Você monta um site e publica artigo o tempo inteiro no site. Porque lá no Google, as pessoas vão buscando assim, ó. Como fazer cupcakes mais gostosos? Como melhorar a gestão da minha empresa? Como fazer marketing digital? Aí, de repente, você tem aquele monte de artigo no seu site e você vai aparecer na primeira página. O que mais que é de busca? Fala YouTube. Quem aqui não tem canal no YouTube, levanta a mão bem grandão, vai. Para ser descoberto, se você está em canais de pesquisa, que são Google e YouTube, você é descoberto mais facilmente. Mas você também pode utilizar as redes sociais. Só que nas redes sociais, para você ser descoberto, você tem que gastar muita bufunfa. Fazer o que? Fala. Tráfego. Mas depois que a pessoa te viu uma vez e te descobriu, sabe o que você tem que fazer? Você tem que continuar fazendo o que, vai? Nutrindo ela. O que é nutrir ela? Entregar conteúdo de valor. Gente, à medida que você vai entregando conteúdo de valor, você vai aumentando o nível de consideração e consciência na cabeça da pessoa. Chega um momento que você faz uma oferta para ela, bum! Ela compra. Ela faz uma conversão. Primeiro as pessoas vão te descobrir, depois vão te considerar como uma solução. que vai resolver o problema delas, depois elas vão comprar de você. Como é que ganha dinheiro com internet? Fala assim, BBB. O que é BBB? Fala. Mais alto. O que é BBB? Fala. É assim. Pode falar uma coisa? Bem-vindo à era dos professores. Tinha um monte de gente que falava que era infoprodutor, expert. É isso aqui. Agora está tudo falando que é o quê? Professor. Bem-vindo à era que as pessoas vão valorizar os professores. Bem-vindo à era que os professores ganham milhões. Isso nunca aconteceu no Brasil até hoje. E eu vou levantar essa bandeira e vou balançar ela de hoje para sempre. A gente não muda esse país batendo panela na janela. A gente muda esse país contribuindo e entregando instrução de qualidade. Educação muda a nação. Repete isso comigo. Fala. Educação muda a nação. E cada um de vocês que estão aqui, vocês poderiam ser fontes de educação. Vocês poderiam ser fontes de conhecimento para agregar na vida de outras pessoas. Saia daqui só com isso hoje em dia. Saia daqui só com esse pensamento. Como é que eu posso agregar na vida de outras pessoas? Tem uma frase que é assim, ó. Sabe qual que é o segredo do sucesso? É fazer as pessoas ao seu redor terem sucesso. Se você é capaz de fazer as pessoas ao seu redor terem sucesso, você é uma pessoa de sucesso. O que eu vou te mostrar agora é perigoso, tá? Tão perigoso que não está nem passando. Passou. Deixa eu te contar. Isso aqui tem que ser aplicado de uma forma sofisticada. Caso contrário, você vira um vendedor horroroso. Tem que ser sutil e sofisticado. Fala sutil e sofisticado. Então tá bom. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre neuromarketing e persuasão. PIB. O que são PIB? São protocolos de implantação de blocos de informação. Gente, esquece tudo que você já ouviu falar sobre vendas. Eu vou te mostrar um mundo novo sobre como vender as coisas para as pessoas. O cérebro humano, ele tem uma parte chamada de hipocampo. O hipocampo, ele libera uma proteína chamada de CREB1. Fala CREB1. Toda... Pá! Quem assustou? Eu acabei de liberar CREB1 em você. Quando libera CREB1, se eu falo alguma coisa agora, a CREB1 pega essa mensagem e solidifica ela. Nunca mais você vai esquecer disso. Tanto é que os dias mais felizes e mais tristes da sua vida você lembra. Os outros comuns, você nem sabe o que aconteceu. Historicamente, como que as empresas implementam blocos de informações, mensagens, ideias, produtos, serviços na mente das pessoas? A primeira forma chama-se música. Acredite. Música tem ritmo, rima, melodia e harmonia. Ritmo, libera CREB1 no cérebro. Música. Você nem sabe o que a mulher tá falando e tá chorando. Olha o tanto que é fácil vender com música. Se tivesse uma música tocando aí no fundo agora, eu tava vendendo muito mais. Mas não tem. Gente, não, isso eu não posso falar não. Gritos de guerra, como é que você aprende valores cristãos? Eu aprendi na igreja como? A alegria está no coração, vai. Quem já conhece é Jesus. Rainha, irmão, a verdadeira paz só tem aquele... É assim, é assim que a gente aprende. Sabe como é que você aprende os valores do seu país? Através de um hino. Música introduz mensagem na cabeça das pessoas sem você mesmo perceber. Estou tirando onda de Camaro amarelo. Chevrolet explodiu de vender. Dylan de Rover, Evoque, explodiu de vender. E você acha que é um carinha que vai lá e faz uma música, né? Não, tem uma indústria por trás que pede para ele fazer uma música desse jeito. Ei, gente, se eu te contasse tudo que eu sei. Tem gente, não posso falar o nome das pessoas, mas é assim. Tem marcas no meu portfólio, eu preciso crescer essas marcas. Sabe o que eu faço? Crio um festival de música e coloco as marcas lá. Todo mundo vai se emocionar com as bandas prediletas. Está aparecendo Tim, Vivo, Heineken, não sei o quê. E aquelas marcas vão entrando intrinsecamente no cérebro das pessoas de maneira subliminar. Daí quando ela precisar de um pacote de dados de internet, ela vai lá e pega a Tim. Roberto Medina, dono de uma agência, falei, sei lá, está na internet, desculpa. Mas ele criou o Rock in Rio para isso. Para colocar as marcas dele lá. Porque ele sabia que com música vendia mais. Outra forma de vendas. Não precisa nem te contar. Storytelling. A arte de contar histórias. O que que Kenner e Star Wars fizeram? Kenner é uma loja de brinquedos lá dos Estados Unidos. Sabe o que eles fizeram? Lançaram um filme Star Wars para vender mais o quê? Brinquedo. Quanto mais crescia o filme Star Wars, mais vendia o quê, vai? Brinquedo. Storytelling é aquilo que você conta para suas filhas desde cedo. Storytelling é aquilo que o Instagram colocou na plataforma só porque gera retenção. Só que storytelling você tem que saber contar. Fala assim, pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Apaga todas as luzes, deixa só a luz central aqui para mim. Bem, queria te contar uma coisa. Em 1987, eu estava na barriga da minha mãe. Daí minha mãe conversou com o médico. Daí ela saiu, falou com meu pai e voltou que não ia tirar o filho. Vamos lá? Lembra dessa história, sim ou não? Então vamos. Qual que é o personagem? Eu, qual mais? Minha mãe, qual mais? Meu pai, qual mais? Médico. Shakespeare dizia que todo enredo é sobre amor, poder ou vingança. Esse enredo é sobre o quê? Amor, narrador, eu que estou narrando. Tempo, 1900 e espaço. Consultório médico. Eu contei a história sem esquecer de nenhum detalhe do pente. É verdade essa história, Gilberto? Sim. Eu fui afetado pelo magnetismo? Pela radiação? O que vocês acham? Sim? Olha aí, como é que eles introduzem as marcas dentro do storytelling, sem você perceber. Olha aí. Outra forma. Gamificação cerebral. Deixa eu te explicar uma coisa. Dá luz para a turma. Dá luz para a turma. Gente, olha para cá. Joguinho de menino. Você deve ter fi viciado em videogame ou computador. É assim, tem um desafiozinho. Ah! Ele ganha. Recompensa. Uma espadinha. Outro desafiozinho. Ah! Ele ganha. Escudinho. Outro desafio. Ah! Ele ganha. Recompensa. É desafio e recompensa. Desafio e recompensa. Desafio e recompensa. O nome disso é, dá desafio que aumenta o cortisol, dá recompensa que libera dopamina. Dá desafio que aumenta o cortisol, dá recompensa que libera dopamina. Isso aqui é uma senoide emocional que acontece. Isso gera vício nas pessoas. Fala assim, gamificação cerebral. Você quer fazer bombar uma live? Quer ou não? Você quer aprender bombar live sim ou não? Fica todo mundo de pé, vai. Deixa eu te ensinar uma coisa que ninguém vai te ensinar em lugar nenhum. Você pode juntar todos os livros de psicologia que você não vai ver isso aqui. Só que você vai ter que me ajudar. Fala assim, eu prometo te ajudar. Pega todo mundo a metralhadora. Vai, pega. Pega a metralhadora. Pega. Pegou a metralhadora. Pega. Abaixa a gente. Pega a metralhadora. Pegou ela. Está pesada. Está fria. A gente está na Segunda Guerra Mundial, lá na Rússia. Pegou a metralhadora. Vai. Empunha ela. Agora faz assim, ó. Tadá. Com força. Vai. Tadá. Muito bom. Quando você fizer uma live, você nunca fica falando de um tema só. Fala de vários temas. Vai soltando e abrindo looping na cabeça do povo. Fala assim. Metralhadora de temas. A bala que sai da metralhadora, ela tem um nome. Quem já fez algum curso deve saber. A bala que sai da metralhadora chama PHC. Fala PHC. Fala PHC. Vocês viram que o Bill Gates separou da esposa? Viram ou não viram? Aí vocês viram que ele ficou lá em depressão, foi para o alto de um morro lá na casa dele de campo, passou 33 dias lá e escreveu o livro vermelho, os três segredos de um divorciado bilionário. Viram ou não? Número um, não misture negócios com casamento. Segundo, pegue seu ego, taque na privada e dê descarga. Terceiro, larga de ser trouxa e volta para ela. O que eu acabei de fazer com vocês? Eu fiz uma pergunta, perguntei assim, vocês viram que o Bill Gates separou? Aí vocês responderam sim ou não. Aí eu contei uma história que ele subiu para o alto de uma montanha, ficou lá 33 dias, escreveu um livro de capa vermelha. Os três segredos de um bilionário divorciado. Aí eu soltei o conteúdo, os três. Um, dois, três. Tem gente que faz live e só fica dando conteúdo. Se você quer viciar a pessoa na sua live, faça uma pergunta, porque a pergunta abre o cérebro da pessoa. Conte uma história, porque a história motiva o cérebro da pessoa. Depois você ensina o conteúdo. Ame seus alunos. Sabe o que é amar seus alunos? É ensinar com PHC. O tempo inteiro. Abre, excita e coloca. O que você abre, excita e coloca? Fala cérebro. Rebrou. Muito bom. Vem comigo de novo, vai, pega. Pega a metralhadora, pega. Pega a metralhadora. Está pesada. Eu vou falar de um tema só ou vou falar de vários? Agora faz. Tcharam! A bala que sai, como é que chama? Fala. PHC. Só que olha para cá. Chama PHC, mas você vai fazer isso aqui. Durante uma live, isso não é bom acontecer em uma live. Isso é bom acontecer na live? Quando o celular cai, ou quando o seu cachorro entra, ou quando o seu filho fica te atrapalhando, a audiência aumenta ou diminui? É bom ter surpresa. Você sabia disso? Mas aqui é porque eu não estou conseguindo mesmo. Agora foi. Escuta uma coisa. Aqui está o humor, tá? Humor. E o humor, gente, é uma coisa muito, muito, muito séria de estudar dentro da psiquiatria. Não tem nada a ver com dar risada, nada disso não, tá? Você estuda afeto, afetividade, humor, emoção, sentimento. São coisas diferentes. Mas vamos lá. Aqui está o cúmulo da alegria. Mas o êxtase total. Nossa, eu estou muito alegre. Muito. Eufórico. Aqui está o cúmulo da depressão. Eu estou muito triste. Depressão profunda. O que você faz numa live, vai? Você pega a pessoa e leva o humor dela lá para o positivo. Depois você vai lá e desce lá para o negativo. Depois você sobra o positivo de novo. Depois você vai para o negativo. Você cria senoide emocional. O nome disso é senoide, que é um gráfico trigonométrico. Você fica oscilando entre comédia e tragédia. Positivo e negativo. As pessoas vão sorrir, chorar de alegria. Mas elas também vão chorar de tristeza na mesma palestra. Pega uma palestra do Clóvis de Barros ou do Mário Sérgio Cortella. Eles fazem isso. Porque o ser humano não nasceu para ser monofrequência. Ele é assim. Sístole, diástole. Sístole, diástole. É assim que a frequência cardíaca funciona. Imagina eu pegando um carro, saindo daqui até Goiânia em linha reta. Eu ia dormir ou não ia? Pois é. Por isso que constantemente na vida a gente tem que estar em movi. Porque é no movimento que eu encontro novas oportuni. Que geram novos rezu. Que me fazem crer. Professor, o nome disso aqui é senoide emocional. Mas como é que eu vario a emoção das pessoas? Você tem uma arma na mão. Fala histórias. Você pode contar histórias de comédia ou histórias de tragédia. Pode sentar. Eu ia ensinar oito truques, mas só esse está bom. É porque o tempo nosso está curto, gente. Eu empolgo que vocês não têm noção. Jogos. É tão importante que o pessoal faz propaganda lá, né? Mas olha que legal isso aqui. Quando você junta? Música com storytelling. Viu o quê? Galinha pintadinha. Gente, sério. Eu não vou nem passar porque tem pai que não suporta ver isso aqui mais. A criança fica grudada com o olhinho. Lá ela fica. Você pode viajar três dias. Deixa só comida e água perto dela assim. Que ela fica lá assistindo. Isso é música junto com storytelling. Isso vicia. Isso chama atenção. Isso implanta uma mensagem. Vai por mim. Mas posso te falar uma coisa? Galinha pintadinha hoje ensina muito mais sobre operações matemáticas e separação silábica do que as professoras da escola. Então a gente tende a ter cada vez mais, fala, infotenimento. É uma informação com entretenimento. Tá? É uma informação palatável e gostosa. Vai lá. Se eu junto, storytelling, música e jogos, eu crio, crê, vai. Big Brother. Tem música lá ou não tem? Que vai uma banda tocar lá toda semana. Tem festa ou não tem? Tem storytelling. Porque cada um daqueles ali foram personagens arquetipicamente escolhidos para dar treta. E tem lá os desafios, as provas, os jogos. Escuta uma coisa. Fala assim, persuasão. Persuasão, gente, é você colocar blocos de informação na cabeça das pessoas. Levanta aqui. Vem cá, gato. Você é um gato. Ainda mais com essa jaqueta nova. É nova. Só para estar aqui. Muito bom. Ó, o que é persuasão? É colocar informação na cabeça das pessoas. Só que assim, a cabeça dele já está tão entupida de Bolsonaro, que eu tento colocar Lula, bate e volta. Porque ela está muito cheia. É igual um copo lotado de água. Tenta colocar mais água. Vai entrar? Não vai. Persuadir, às vezes, não é o melhor caminho. Às vezes, o melhor caminho é utilizar a 23ª estratagema de Schopenhauer. Se você quiser, leia. As 38 estratagemas de Schopenhauer. A arte de ter razão. Para quem é advogado, sabe muito bem o que é isso. Como é que é a dissuasão? Dissuasão é retirar um bloco de informação primeiro, para ter espaço no cérebro. Aí sim, você vai lá e coloca o que você quer. Senta lá, por favor. Vou te mostrar na prática. Olha esse vídeo. O que é isso? Amém. Forte ou não é? Isso é dissuasão. O Geraldo Alckmin não quis falar nada sobre qual programa de governo dele. Ele só quis retirar Bolsonaro da cabeça das pessoas. Isso é dissuasão. Gilberto, mas eu quero persuadir as pessoas normalmente no dia a dia. Aí tem que dançar o lepo-lepo. Se não dançar o lepo-lepo, não consegue persuadir. Estou brincando. Deixa eu ensinar só isso aqui para vocês. Não precisa tocar a música do lepo-lepo não, viu, gente? Mas eu quero que vocês... Ah, vocês querem dançar? Sério? Se tiver o lepo-lepo para tocar, pode tocar. Se não, pega seu caderno, pega sua caneta e anota o que eu vou te passar. Gente, quem me ensinou isso aqui chama-se Sócrates. Quem me ensinou isso aqui foi Platão, quem me ensinou isso aqui foi Aristóteles e os sofistas. Ah, eu já não sei o que fazer. Como é que dança? Vem cá, você que é bonito. Vem cá, vem cá. Ah, eu nunca mais vou te correr. Ih, esqueci. Tá no meu topo, vai cair. Não tem nada não. Agora eu vou começar com ela. Eu quero que você dança, vai. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor. O topo se cair. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu rata, pa, 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 lepo, lepo. Pode sentar lá, pode sentar lá. Bate o pau pra ele, gente. Pra persuadir alguém, primeira coisa que você precisa no seu processo, argumentativo, anota. Logos. O que é logos? Logos é a parte lógica. Você precisa mostrar dados. Você precisa mostrar estatística, porcentagem, número, gráfico. Você precisa mostrar que existe um método por trás. Você precisa mostrar porcentagens, gráficos e estatísticas. Senão a pessoa não vai acreditar. Só que só o logos, por si só, que é a parte lógica, não vende. Você precisa vir acompanhado de quem, vai? De etos. O etos é a ética, é a moral, é a procedência. Procedência. Vai lá, melhor forma de mostrar a procedência que existe na face da terra. Qual que é, gente? Depoimentos. De pessoas falando bem de você. Gilberto, mas só o etos. Cara, você quer vender mesmo? Coloca junto patos. O que é o patos? Patos é a parte emocional. O que é a parte emocional? São as frases de impacto que você fala. É o discurso caloroso. Ou, simplesmente decore pelo menos quatro gatilhos mentais. Os gatilhos mentais despertam emoção nas pessoas. Fala assim, pepa. Fala pepa. Não, com força. Cara, você tem vergonha. Para de ter vergonha. Já pensou se o sol tivesse vergonha? Fala, ah, sou tímido. Aí o sol não aparece um dia e todo mundo morre. Não seja vergonhoso. Fala assim, pepa. Fala assim, prova. Escassez. Prova social. Autoridade. São os quatro gatilhos mentais mais fortes que existem. Pepa. É da pepa pig, aquela porquinha. Tá? Vocês conhecem pepa pig? E o que é o ó, Gilberto? Em um processo persuasivo, você precisa antever as objeções. Cara, você já sabe que o cara vai te fazer aquela pergunta. Ah, quem é o vendedor? Será que funciona? Será que funciona para mim? E se eu não conseguir implementar? E se eu não gostar? Estou sem tempo. Estou sem dinheiro. No seu discurso, já vai quebrando todas elas. Aí no final você fala, tá afim? Aí ele fala assim. Porque você já quebrou todas. Quer vender de verdade, gente? É assim. Mostra a parte lógica. Mostra que tem procedência e reputação. Emociona as pessoas. E quebra as objeções que são clássicas. É claro que para cada negócio existem outras objeções? Sim. Eu sou dono de uma rede de escolas. O pai pergunta assim para mim. Mas tem restaurante aqui por perto para o meu filho almoçar? Se não tiver restaurante, ele não coloca o filho lá. Tem restaurante aqui na escola, porque meu filho gosta de ficar o dia inteiro. Se não tiver restaurante na escola, ele não coloca o filho lá. Quando meu filho entra na catraca, chega uma mensagem no aplicativo, ele quer ter segurança do filho. Então cada nicho tem outras objeções. Mas aquelas sete são clássicas, tá? Escuta só. Deixa eu te mostrar na prática as coisas. Quem quiser tirar foto, tira foto agora. Tira foto desse troço aqui, ó. Como é que chama? Felipe. Felipe Chart. Tira uma foto do Lepo. E agora olha. Tá. Pode dar o recado, Gabriel. Vem cá. Não precisa... Qual que é o recado? Ah, tá bom. Obrigado. Gente, na prática, Logos, eu chego em vocês e falo assim, gente, hoje eu tenho um produto a oferecer para vocês, Europa. Europa é arquitetura de marca, projeção de marca, GP3, editoria, sistemas de vendas e escala. Em arquitetura de marca, eu vou te ensinar sobre propósito, posicionamento, primal branding. Em projeção de marca, movimento, tráfego. Em GP3, gestão de pessoas, processos e produtos. Editoria, formato de conteúdo e trilhas editoriais. Em sistemas de vendas, perpétuo, recorrência e lançamento. E em escala, member, get member, conteúdo gerado pelo usuário, conteúdo indicado pelo usuário, referral, marketing, sistema e plataforma. Vocês compram? Mas pelo menos você já viu que tem um método ou não tem? Tem. Tem um método. A parte lógica, eu ganhei. Aí vem o Etos. Quando eu cheguei aqui, ele começou a fazer o evento duas horas da tarde. Ele foi até nove horas da noite, parando vinte minutos, sem parar de falar, com uma dinâmica de explicação que eu nunca tinha visto na vida. Ele traz várias fontes de conhecimento diferentes e profundas. Eu costumo dizer que ele é um caso de ser estudado. Ele é impressionante. Ele é o Google em forma de pessoa. Nossa, são muitas informações. Eu tenho muito o que fazer. O Gilberto hoje, pra mim, é uma das pessoas mais inteligentes, coerentes, relevantes, por tudo que ele é. É o melhor professor de neuromarket do mundo. Gilberto explodiu minha cabeça. E isso não tem igual. Pagaria dez vezes mais. De verdade. As pessoas querem aprender de verdade. Eles precisam vir pra cá. Aprender com o Gilberto. Reputação, procedência, endosso. Isso não vem de você falando de você. Isso vem das outras pessoas falando de você. Tá claro isso, gente? Depois, patos. O que são patos? Gatilhos mentais. Decora só quatro e nunca deixe de usar. Fala, Peppa. Prova, escassez, prova social e autoridade. Mas tem todos esses aí, ó. E o que você não pode deixar de fazer nunca? Você já tem que antever as objeções. Se você já sabe quais são as perguntas que as pessoas vão fazer, antevenha. Quais são as objeções clássicas? Essas aqui. É aquelas que eu já mostrei naquela hora. Gilberto, quebra essas objeções todas de uma vez. Vou quebrar, quer ver? Olha o vídeo. A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou... Faz só um favor pra mim, pessoal da mesa. Diminui um pouquinho o grave, tá? Doc, diminui só um pouquinho o grave. Que o grave tá estalando. Tá bom? Diminui demais não, Doc. Senão perde a emoção. Vou passar de novo. A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou algumas das maiores e mais conhecidas empresas... Muitos já entraram em contas de falência. Muitos já entraram em contas de falência. Mil reais, 150k. Do primeiro plano da Europa pra cá, eu vi um faturamento de quase 10 milhões. Vou continuar consumindo todo esse conteúdo que o Gilberto tem pra ensinar. O Gilberto, eu considero ele como um gênio. Não tem como você falar, não, isso aqui não funciona. O Brasil muda o conteúdo que eu trabalho no Gilberto. Gente, ó. Aí você quebra as objeções, tá? Mas tem gente perguntando qual que é a senha. Tem senha de Wi-Fi, tá? Reinvencão. Reinvenção, sem o cedido. Reinvencão, tá? Quem quiser entrar na internet, não tá dando conta de fazer stories. Reinvencão. Pode entrar aí, que ela é gratuita, essa internet. Viram como é que quebra objeções, sim ou não, gente? Coloca um vídeo de pessoas falando bem de você. Isso aí sempre vai quebrar as objeções. Sempre. Agora você tentando falar de você, não dá aí nada. Ó, Gilberto, entra em sistema de vendas. Ensina a gente a vender. Vou ensinar um jeitinho só. Um jeitinho. Primeiro, levanta a mão quem não tem um curso aqui. Legal. Você precisa de um curso? Não. Você pode ter uma clínica. Você pode ter algum serviço que você vende. Só que esse serviço tem que estar exposto para as pessoas comprarem na hora que elas quiserem. Fala assim, perpétuo. Sistema perpétuo de vendas é algo que esteja exposto e disponível para a pessoa comprar agora. Se eu entrar agora no seu link da bio, eu consigo comprar alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Se não, você tá perdendo dinheiro. Porque você tá postando um monte de coisa lá no seu Instagram. Ou seja, abrindo o quê? Vai a boca, mas não tá botando o quê? Aí não vai cair o quê? O dinheiro no bolso, pai. Eu publico o tempo todo. Mas olha o que eu faço. O cara clica no link lá da minha bio. Ele entra lá. Tem um monte de produto. Uns ele pode comprar agora. Outros não. Aí sabe o que eu faço com os conteúdos que eu publico lá no meu Instagram? Eu promovo ele. Sabe aquele botãozinho de turbinar publicação? Senta o dedo nele. Gilberto, mas não pode fazer isso. O pessoal de gestão de tráfego diz que não pode. Então você aprende tráfego. Vai lá no gerenciador de anúncios e faz lá. Independente se você vai enfiar o dedo ou fazer pelo gerenciador de anúncios, quando as pessoas virem seu conteúdo, elas falam que conteúdo massa. Daí elas vão até seu Instagram, vão entrar no link, vão ver um curso, vão comprar. Aí vamos supor que você gastou 100 reais. 100 reais para promover uma publicação. 100 reais. Você gasta 100 reais para promover uma publicação. Aí aparece essa publicação na cara da pessoa. Ela fala assim, nossa, que legal. Ela clica, vai para o seu Instagram. Chega lá no seu Instagram, não sei o quê, tem um link aqui. Ela clica, porque ela vê um monte de conteúdo massa aqui, clica, vai lá, tem um produto disponível. Ela compra 597 reais. Quanto você gastou mesmo? 100. E um curso só que você vendeu por quanto? Pagou ou não pagou? Pagou. Só que você tem que ter alguma coisa para a pessoa comprar ali no seu link da bio. Seja uma consulta, seja um produto, seja um curso, qualquer coisa. Gilberto, mas eu não vendo assim. Eu agendo a consulta. Então agenda por lá. Mas faz as pessoas te conhecerem. Faça o seu link da bio, seu shopping. E quando o Instagram falar assim, ei, quem não quiser mais receber nenhum patrocinado, é só pagar R$ 9,90 por mês que não vai receber mais nenhum anúncio. O que vai acontecer com 90% dos marqueteiros digitais do Brasil? Vão se lascar. É por isso que você tem que aprender um negócio chamado de Marketing de Influência. Que não vai dar tempo de ensinar hoje. Marketing de Influência, gente, não é você gastar dinheiro fazendo tráfego. É você fazer pessoas virarem canais de aquisição dos seus produtos. É você ter micro influenciadores, macro influenciadores e embaixadores da sua marca. Eles falando da sua marca. Isso aqui é o futuro do marketing digital, tá? Só que o pessoal já mandou eu ir rápido, porque acabou o horário já. Gilberto, e página de vendas? Como é que eu monto? Tira foto rapidão, gente, que eu vou precisar correr. Tira foto. Você vai vender qualquer coisa. Use isso aqui, tá? Fala NPM. Bem alto com a força que você quer crescer seu negócio. Fala NPM. Agora fala RPM. Agora fala assim, se querer é poder. De quem que é essa banda, vai? Quem canta isso? RPM. Só que pra gente vai ser NPM. Nome, promessa e mecanismo. Qual que é o nome do produto? A promessa. É o futuro que o cara vai ganhar. Mecanismo é o passo a passo. Como funciona. Depois, fala assim, Peppa. Prova, escassez, prova social e autoridade. Depois, fala assim, chumbo no Gilberto. Chumbo é PB. Em química, tá? O Gilberto é G. Preço, bônus e garantia. E sempre vai ter que aquele povo vai ficar com dúvida? Coloca ali as perguntas mais frequentes. É assim que você monta uma página de vendas. Fala NPM. Fala Peppa. Fala chumbo no Gilberto. Fala FAC. É assim que você monta uma página de vendas. Aquele VSL que tá escrito lá, é um vídeo de vendas. É você fazer a mesma coisa que você escreveu na página, você vai colocar num vídeo. Simples assim. Isso aqui não vai dar pra ensinar. Eu ia ensinar pra vocês o lançamento europeu. Vocês querem aprender? Isso aqui eu ensinei, só que eu não ensinei todos. Bom, o que vocês têm que sacar, gente? Existe um novo marketing que o pessoal não tá falando por aí. Fala assim, NPS. Neuromarketing Primal Branding Storytelling. Isso aqui é o futuro do marketing. Some a isso, marketing de influência. Fala marketing de influência. Vamos lá, falar um pouquinho de neuromarketing. Pra quem gosta desse assunto, coluna ereta, pernas 90 graus. Coluna ereta, pernas 90 graus. Inspira pelo nariz e solta bem forte pela boca. Fala assim, eu... Com mais força. Eu... Irei... Aprender... Neuromarketing. Ó, o pensamento é o ensaio da ação. Ação gera resultado. Quando eu pedir pra você fazer alguma coisa, você faz. Resultado vai trazer, pode ter certeza. O que é neuromarketing? Neuromarketing é uma mistura de marketing, bioquímica e o quê, vai? Psicologia. Gilberto, mas eu tenho que estudar e sei tudo. Não, eu já estudei pra você. Entendeu? Por isso que é bom. O que eu tô te vendendo é um curso? É o quê? Fala tempo. Praticidade. Segurança. Amizade. Amor. É isso que eu te vendo. É proposta de valor, não é produto. Grava essa. Cliente não compra produto. Cliente compra proposta de valor. Cliente não compra Uber, porque leva de A pra B. Cliente compra Uber porque tem mais segurança, controle, não precisa de dinheiro no bolso, sei onde que tá o motorista, sei quantos minutos vai demorar, praticidade, velocidade, agilidade, segurança. Essa é a diferença de produto e proposta de valor. Agora eu vou te ensinar a montar cada estrutura dessa, tá bom? Tô brincando. Mas você vai liberar dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, um monte de outras coisas, sabendo ativar isso aí tudo. Gente, é o primeiro curso de neuromarketing que surgiu no Brasil, fui eu que fiz, tá? Quer dizer, que eu saiba, pode ter outro, se tiver alguém na internet me assistindo que já fez um, perdoa, tá? Eu só não conheço. Mas vai lá. Você estuda tudo em neuromarketing. Desde biomimética, teoria geral da comunicação, idiosincrasia, crebe 1, efeito halo, cliffhanger, efeito Z, garnique, PHC, MPC, um monte de coisa. Mas como eu não tenho tempo, eu vou ensinar só a piste. Pode ser? Fala pode. 85% dos conteúdos hoje consumidos na internet são em vídeo. Então não adianta passar só foto, tem que passar também o quê? Vai? Vídeo. Só que para a pessoa assistir seu vídeo, o que mais importa é no começo do vídeo, você saber chamar o quê? Fala. Atenção! Eu duvido que tenha alguém aqui que tenha coragem de vir aqui, aqui em cima, tirar uma... Já veio? Tirar uma selfie comigo. É um vídeo? Olá, pessoal. Estamos aqui, ó, fazendo um vídeo. Vira lá para o pessoal ver também, ó. Bate um abraço, gente! Obrigado, viu, minha flor? Valeu. O que eu acabei de fazer? Foi o P. O que é o P? Provocação. Estou te ensinando o piste, tá? Provocação, gente, é você falar assim, eu duvido que você é capaz de passar um minuto na frente desse vídeo, eu te mostrando todos os problemas que existem na sua empresa. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar todas as soluções. Quando você fala, eu duvido para alguém, você instiga ela a prestar atenção em você. Vocês não estão mais prestando atenção, vocês estão com sono já. Se vocês não deram uma salva de palmas super forte, eu vou embora. Intimidação. Isso aí chama-se intimidação. Intimidação é quando você faz uma amê-assa. Provocação, gente, é quando você desafia a pessoa, você duvida da capacidade dela. Como vocês são pessoas inteligentes e conectadas às novidades do mercado, vocês não estão em um boteco agora bebendo, vocês estão aqui. Então, uma salva de palmas para vocês. Repara que eu consigo a ação que eu quiser de vocês. Agora eu usei sedução. Eu falei assim, como vocês são pessoas inteligentes, antenadas e super conectadas às novidades do mercado, eu inflei o que de vocês, fala? Ego. Mas o primeiro a chegar aqui nesse palco agora de verdade vai levar... Pá, oita ferro. Está vendo como é que funciona? E eu nem continuei a frase, eu só comecei. Isso aí chama tentação. Tentação é quando você oferece uma grande oportunidade para a pessoa. Então, Piste é o início de todos os vídeos. Para chamar o quê? Vai, a atenção. Sempre para chamar atenção, gente, você pode utilizar vários recursos. Tem cadeia do SIM, pergunta que cola, mapa 3D, especificidade. Cara, tem um curso que é o Universo Digital? Alguém é do Universo Digital? E levanta a mão. Legal. Pessoal do Universo, eu ensino 12 aqui, como chamar a atenção. Mas está aqui Piste. Se for um convite para um evento de lançamento, por exemplo, tem que vir 5W2H aqui, depois o CTA, um desses quatro. Então, anota e tira foto. Ou anota ou tira foto. Piste. É isso aí que você tem que usar para chamar a atenção das pessoas. Vou dar dois exemplos, podem ver? Ó, qual que eu vou usar nesse? Se você não assistir esse vídeo até o final, existe um risco muito grande de seu pior pesadelo se tornar uma realidade. Talvez você que esteja me assistindo agora, seja um empreendedor ou um aspirante a empreendedor. Vocês viram qual que eu usei? Se você não assistir esse vídeo até o final, foi uma amê? Tá. Se você não assistir, eu duvido que você é capaz de suportar durante um minuto alguém apontando o dedo na sua cara e te mostrando os pontos cegos que fazem o seu negócio digital não crescer. Esse cara não sou eu. Primeiro que eu não estou nem apontando o dedo na sua cara, é uma pasta de dente. Eu sou o professor Gilberto. Tem que aumentar de novo um pouquinho. O grave tem que aumentar um pouquinho. E o agudo também, porque tem que sair mais a voz. Um pouquinho de grave e um pouquinho de agudo. O que eu usei nesse agora? Se você não assistiu esse vídeo até o final, foi o quê? Vai. Por que eu estava com uma pasta de dente na mão? Fala. Para nada. Só para chamar a atenção. Eu duvido. Gente, você pode chegar até nesse nível aqui se você quiser, tá? Olha esse vídeo. Mais de 50% dos motoristas brasileiros admitem usar celular ao dirigir. Muitos ainda acreditam que não é um ato inconsequente e tapam os ouvidos para campanhas de conscientização. Como a Uber poderia chamar a atenção do país e promover ruas mais seguras para seus motoristas e passageiros? Bom, aqui é Brasil, né? Para promover o Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito, a Uber fez uma parceria com o Atlético Paranaense. E sem revelar nada para os companheiros de equipe, o goleiro Santos concordou em literalmente levar o problema para o campo. Quando a partida estava prestes a começar, o jogador responsável pela segurança da equipe surpreendeu a todos, enlouquecendo torcedores e amigos. A cena tomou conta da internet durante o jogo, virou meme nas redes sociais e dominou as mesas redondas de esportes da noite. Com duas horas e meia de discussão no ar, atravessou as principais notícias. Se tornou destaque no Fantástico e logo se espalhou pelo mundo. Em meio a tantas especulações, o país inteiro queria respostas. Olha, vai ficar muito chato se o goleiro não vier a público e explicar essa situação. Ficaria indignado também com a atitude de levar o celular para o campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Na coletiva de imprensa, revelamos que tudo era uma campanha da Uber, explodindo mais uma rodada de repercussão na mídia. Ao trazer o celular para o futebol, nós lembramos as pessoas de um problema muito mais sério. Ele ali poderia levar um gol, mas você pode perder a vida. Então, isso. Fala assim, chama propósito. Fala propósito. Fala propósito. Proposta de valor. Promessa. Produto. É nessa sequência que as pessoas compram. Empresas de propósito vendem mais que empresas que só têm produto. Então, eu vou te ensinar a fazer isso aqui também. Isso aqui chama earn media ou tráfego viral. É todo mundo falar de você. Enfim, já fiz algumas ações assim, mas hoje não vai dar tempo da gente ver. Vamos lá. O que você precisa entender? Por mais que seja um jogo de futebol, a Uber trouxe a discussão para a internet. Gente, onde eu piso, chama. Fala litosfera. Onde eu respiro, chama o quê? Fala. Onde eu bebo água, chama o quê? Fala. A parte viva chama o quê? Só que hoje ao redor da terra existe uma chamada o quê? Fala. Quem não domina isso está fora da terra. Globo, 2015, 3 bilhões de lucro. 2021, 100 milhões de lucro. Enquanto isso, na mesma data, mais de 150 milhões de usuários nas redes sociais. Ah, tem que usar a marca digital. Ah, tem que ir para o TikTok. É a tendência. Aí veio pandemia. O que era tendência, virou o quê? Vai? Tendência. Ou você arruma agora o seu WhatsApp para reunir com o seu cliente, ou você vai falir. E aquela tendência que virou uma pendência, quem não cuidou dela, virou uma falência. E eu não estou brincando. Foram mais de 800 mil empresas que faliram. Detalhe, 86% delas não tinham uma presença digital. Agora fala assim, por quê? Não vou responder, não. Deixa eles responderem. Uma pesquisa de mercado acaba de confirmar uma situação que muitos profissionais já perceberam na prática. A distância entre a faculdade e o mundo real é enorme para quem decide seguir carreira fazendo marketing na internet. É gente atenta, antenada, envolvida no poderoso mercado do marketing digital, que impulsiona marcas e produtos na internet. Mas onde esses profissionais, quase sempre muitos jovens, se prepararam para isso? Numa pesquisa com 600 entrevistados, 90% disseram que não foi na faculdade. Gente. Gilberto, onde que a gente aprende tudo isso, então, de marketing digital? É na escola? O que você acha? Sabe quantos anos vocês passaram na escola? 14 anos. Eu sou dono de escola, eu sei mais ou menos, tá? Minha escola custa 2.800 reais. Mas eu coloquei aqui 1.500. Quanto que é a escola do seu filho? É mais ou menos que isso? Mais? Eu botei 1.500. Vezes 12, que é um ano. Ele passa 14 anos lá. Ele aprende a vender? Não. Aí ele vai para a melhor faculdade que tem, vai fazer medicina. Medicina eu coloquei 5.000 reais. E ó, que medicina é muito mais caro. Vocês sabem disso. Mas botei 5.000. Ajuda do governo. Vezes 12. Vezes 6 anos, gasta quanto? 360. Te ensinam a vender? Aí você chega e vê isso aqui, ó. Não é para você ficar tocado com isso, não. Só para... Você passou sua escola e sua faculdade, você investiu mais de meio milhão de reais e não te ensinaram a vender. Daí você é médico, não sabe vender. É engenheiro, não sabe vender. É nutricionista, não sabe vender. Sabe por quê? Porque além da escola e da faculdade, falta sabe o quê? O IVR. Fala IVR. Instituto da Vida Real. Sabe o que é o Instituto da Vida Real? A gente tem que aprender a vender, atrair clientes, a construir marca, a fazer gestão de redes sociais, montar negócios, fazer gestão de pessoas, marca de... É um monte de coisa. Mas a gente não aprende isso. Eu sou médico, tá? Ó, vamos supor que você economize cinco mil reais por mês. Cara, você pegar 612 mil que você investiu, economizar cinco mil por mês, você vai demorar mais de dez anos para ter aquele retorno. Se você poupar mil por mês, você vai demorar 51 anos para ter o retorno que você investiu em escola e faculdade. E aí vai aposentar. Deixa eu te explicar um negócio. No mundo de hoje, quem quer ganhar dinheiro tem que dominar primeiro. Primeiro. Fala assim, hard skills. Cara, você tem que saber o que você está fazendo. Se é médico, tem que saber atender bem. Se é engenheiro, tem que saber construir bem. Se é hard skills, você aprende escola e faculdade. Você tem que saber soft skills. Fala soft skills. inteligência emocional. Saber lidar com suas próprias emoções. Saber ser líder, ter empatia. E depois, no mundo de hoje, gente, desculpa, na internetosfera só vai sobreviver, quem também tiver, quem vai? As digital skills. São habilidades digitais. E vocês sabem disso. O que são habilidades digitais? Vai. Vender, fidelizar, marketing digital, brand, design, tráfego. Isso aqui tudo são as digital skills. Você fala, professor, eu tenho que saber isso aí tudo. Olha aqui para mim. Se você é dono de um negócio, pelo menos noção você tem que ter para contratar o que, vai? Pessoas. Se você é colaborador de uma empresa e fala que sabe isso aí tudo, sabe quanto você vai ganhar? Dez vezes mais. Se você aprende pelo menos uma das digital skills e fala assim, eu sou um gestor de tráfego. Vai na rua e fala que você é gestor de tráfego. Você ganha dinheiro para caramba, gente, porque está faltando isso no mercado. Quem aqui não tem empresa e está querendo montar um time de marketing digital e não consegue levantar a mão? Mais alto. Por isso, nós criamos uma empresa chamada de Space Edu. Esse evento inteiro foi para te mostrar o surgimento da maior empresa que será uma escola de marketing digital que vai treinar todos os seus colaboradores com todas as digital skills. Deixa comigo que eu vou cuidar da sua empresa. Beleza? Você vai cuidar de gestão, você vai cuidar de outras coisas. Gilberto, mas eu sou colaborador, eu quero aprender. Você vai aprender, só você fazer um curso. Onde que tem esses cursos todos? Se você quiser fazer todos de uma vez, é 24 mil reais. É caro. Posso fazer separado? A gente tem um curso que é esse aqui. Olha para esses milhões aqui na minha conta. Bom, né? Milhões de seguidores, milhares de alunos, prêmios, prêmios, prêmios e mais prêmios. Só que tem uma coisa que talvez você não enxergue. Toda floresta começa com uma pequena semente. Essa rainha é minha mãe. O trono dela é uma cadeira de rodas. E eu sou eternamente grato porque foi ela que me ensinou a ser apaixonado pelos estudos. Esse é o meu pai, um rei que se sujeitava a dormir embaixo de um caminhão para conseguir honrar com os meus estudos. Uma lição de vida que talvez não te ensinam na internet é que o seu maior alicerce não é o seu dinheiro, é a sua família. E que sua principal riqueza você não guarda num cofre. Você guarda na sua mente. Após 15 anos construindo negócios milionários e ajudando grandes empresários a aumentar o impacto das empresas, cheguei no mapa do tesouro do empreendedor de sucesso, mais conhecido como Guano Europa. Como encontrar o posicionamento certo de mercado através da bússola das vendas, o ICP. Como construir uma marca desejada e respeitada através do Primal Branding. Estratégias de storytelling, copywriting, tráfego, para aumentar o conhecimento e o reconhecimento do seu negócio. Mais lucro e menos custo através de um processo de vendas alinhado para cada etapa do funil. E para esse mundo digital, técnicas modernas de lançamentos de infoprodutos, modelos de recorrência para produtos de assinatura e o melhor, como vender todos os dias através de um funil perpétuo. Mas nada disso é conquistado sem você aprender a gestão de redes sociais focadas em construção de audiência, engajamento e vendas. E utilizando alguns segredos que poucas pessoas conhecem, truques psicológicos de neuromarketing que aumentam a conversão das suas ofertas. Mas nada disso vai acontecer se você não aprender a recrutar e reter talentos para formar times focados em metas, resultados que vão levar o seu negócio para onde ele realmente merece o topo do mercado. Se você quer aprender uma forma mais sofisticada de fazer marketing, de se diferenciar da concorrência e construir negócios escaláveis, tanto no mundo físico quanto nesse novo universo digital, eu te encontro no treinamento mais desejado pelos maiores empreendedores brasileiros. Dias 29 e 30 de abril e 1º de maio. Clica aqui em Saiba Mais e concorra a um assento na mesa dos líderes. Bem-vindo ao Plano Europa. O Plano Europa? Valeu, obrigado. Vocês estão ouvindo bem os vídeos? O Plano Europa, gente, hoje é uma imersão que eu tenho que eu ensino tudo isso aí. Só que custa 20 mil reais e alguém que está disposto a pagar 20 mil reais? Levanta a mão. Uma, duas, três, mais alguém? Tá. Eu já contabilizei aqui umas 30 pessoas e isso aí é o Europa. É essa quantidade. Só que o que eu quero é democratizar a educação. quando eu falo que a gente vai mudar o país, não é batendo panela na janela, entregando instrução de qualidade, eu não posso vender só um produto de 20 mil reais. Então a gente criou um negócio pra vocês. Com todo amor e carinho eu vou apresentar algo novo pra vocês. Posso? Aumenta um pouquinho a voz e deixa o grave potente. Abra um pouco os olhos. Olhe pra tudo ao seu redor e me responde uma coisa. O mundo já é digital. E você? Estratégias do passado não funcionam mais. O marketing do passado não funciona mais. E nessa nova era do marketing digital, amadores não têm o preço. cada área requer profissionais preparados e atualizados para o mercado. E a necessidade de formar um time de talentos não é mais uma tendência. É uma pendência. Agora imagine conseguir formar todos esses profissionais em um único lugar. Bem-vindos ao universo do luta. Bom, muita gente hoje pergunta pra mim assim, Gilberto, me arruma um gestor de tráfego. Gilberto, me arruma um copywriter. Gilberto, me arruma um gerenciador de redes sociais. De tanto escutar isso no Plano Europa, sabe o que eu criei? A universidade do marketing. Só que direto ao ponto prático, sem a teoria de Fayol, Ford, Taylor. Você vai aprender tudo de marketing digital em um lugar só. Por isso que ele é chamado de que vai? Universo digital. Por que 2.0? Porque eu já fiz a primeira turma, foi o MVP dela. E eu aprendi